Vamos começar pelo time da casa, o Internacional campeão do segundo turno. O Inter que começa esse clássico granal aqui no Beira-Rio de Pato Abondanzieri no gol número 1, Ney camisa número 4, Bolívar número 2, Sorondo número 14 e Juan número 6. Meio capitão Sandro 8, Guinha Azul capitão do time número 5, Andrezinho 17 da Alessandro camisa 10. O ataque tem Walter 15, Alexandro 9, Jorge Fossati comando o Inter. Ele que terá disposição no banco de reservas, já estão todos ali perfilados. O goleiro Lauro ainda, Ronaldo Alves, Tyson, Giuliano, Cleidson, Kleber Pereira e também Edu. Vamos para o time do Grêmio, campeão do primeiro turno, campeão da taça Fernando Carvalho. Grêmio do técnico Silas, iniciando o jogo de hoje com o Victor, o capitão do time número 1. Edilson, lateral número 2, Mário Fernandes 3, Rodrigo camisa 4, Newton número 6. Meio campo de Ferdinando 5, William Magrão número 11, Leandro 8, Hugo número 10. O ataque dos artilheiros Jonas 7 e Borges, camisa 9. Silas comanda o Grêmio. Ele que terá os seguintes jogadores à disposição, todos também já colocados ali no reservado. Para o gol, o Marcelo, camisa número 12. Ainda Joilson, Ozeia, Fábio Hockenbach, Adilson, Mithue e também Bergson. Trio de arbitragem para comandar o jogo, o primeiro clássico granal da decisão do Campeonato Gaúcho. É Leonardo Gaciba, ali no centro do vídeo, abraçado aos capitães. Gaciba que terá os auxiliares Altemir Hausmann, que vai para a Copa do Mundo junto com Carlos Simon. E também José Otávio Pittencourt, Luciano Calheiros. Respeitado, um minuto de silêncio, saída para o Grêmio. Vamos juntos com as emoções da decisão do Campeonato Gaúcho. O Grêmio já tem o primeiro arremesso lateral para fazer aqui no seu campo de ataque. É o Edilson quem já movimenta com o Jonas. Procura jogar lá na frente com o Borges, a marcação é muito forte nesse momento. Na proteção da defesa, o Borges caiu. A arbitragem está confirmando o primeiro tiro de meta para o Inter. Os números instantes de um granal. Aí o cumprimento do Rodrigo com o Alexandro. O Rodrigo foi parceiro do Richard, que são irmãos do Alexandro no São Paulo. Você conhece, é claro, essa convivência aí, estão ali se cumprimentando. Isso é bonito, isso é legal também da gente poder observar. Walter, lutando com o garoto Juan, que não deixa de ser novidade também nessa equipe colorada pelo lado esquerdo. Andrezinho ia para a dividida, chegou antes dele o Rodrigo, mas o Gaciba já parava o jogo. Uma falta cometida pelo Grêmio em cima do Juan. Está o Andrezinho de grande atuação na última quinta-feira contra o Deportivo Quito. Chegada do Rodrigo, né? Para não perder a viagem. Vitória do Inter 3x0. O Andrezinho marcou um golaço primeiro da vitória. O que determinou então o Banfield da Argentina como adversário do Inter já nas oitavas de final da Libertadores da América. Primeira chegada do Inter pela direita com o Ney. Aí trabalhando com Andrezinho. Este Alexandro outra vez com Andrezinho por dentro. O Grêmio tenta fechar o espaço, ele foi abrir o jogo por aqui. Leandro já chegou na interceptação. William Agrão não quis saber de novo, ele dividiu. Ferdinando. Movimento está com o Jonas que sai da área para buscar jogo, ele já aciona. Hugo. Combatido pelo Ney, falta para o Grêmio. Já adereça a bola nas cores branca e laranja, ela é uma edição especial para a decisão do Campeonato Gaúcho. Só que tem um probleminha, viu, já. Só ficaram prontas quatro bolas para a primeira partida. Então a quantidade mínima exigida são oito bolas, daqui a pouquinho vai trocar. A metade só então nós temos, é isso? Exatamente. Que coisa, hein? Aí o toque de bola da equipe do Internacional, contra-ataque sendo puxado por aqui pelo Walter. Arrancou em velocidade, chega Rodrigo, deu um balão. Acho que nós teremos uma bola a menos aí no centro. Essa parou na arquibancada e não volta. Brasileirão 2010. No PFC você assiste a todos os jogos da Série A e tem a maior cobertura da Série B. Seja um sócio, ligue agora para a sua operadora e assine. O torcedor foi pressionado a devolver, hein, Luciano? Voltou, voltou a bola. Mandou de volta. Então tem quatro já de volta dessa branca e laranja aí. Que coisa, hein? Com muita dor no coração. Eu imagino, eu imagino o sentimento do torcedor para ter que devolver. Mas ele foi pressionado, foi coagido aqui a devolver a bola. Aí está o garoto Walter, vai se firmando cada vez mais como titular. Essa tentativa que o Inter fez com ele justamente aqui pelo lado esquerdo. Lembra que não tem nenhuma pressa, como dá para perceber, né? Nessa ação do goleiro Vitor. E isso na última quarta diante do Havaí lá em Florianópolis. Pela Copa do Brasil rendeu um amarelo para o capitão do Grêmio. Edilson. Vai movimentando pela direita, tem um corredor aqui para fazer o avanço. Leandro se aproxima, pede bola. Ele prefere voltar com o Mário Fernandes. O Inter adianta a sua marcação. Ferdinando. Alessandro vai dar combate lá em cima do Rodrigo. O briga o zagueiro do Grêmio vai sair jogando errado. Andrezinho. Vem guia azul junto com ele. O Grêmio domina, então sai partindo para o ataque aqui pela direita com o Hugo. Substituto de Douglas que está desfalcando o time. Para Jonas, vai para a linha de fundo. Ele contra Juan. Adiantou demais. A cobertura do Sorondo. Ela já havia ultrapassado a linha de fundo e por isso o tiro de meta. Agora algumas coincidências nesse clássico, né, Jair? As duas equipes acabaram perdendo seus laterais esquerdos, né? E também os meias de articulação, os canhotos, né? O Douglas, o Grêmio. E no Internacional, quer dizer, o D'Alessandro acabou sendo confirmado. Mas essa era a expectativa de que ele ficasse fora. Agora, dois meninos substituindo hoje os laterais titulares, né? Tanto o Newton como também o Juan. Pena 18 anos tem o Juan e o Newton 19. Ele que vai dar combate lá em cima do Ney. Chegou num carrinho por baixo. A arbitragem marcou uma falta justamente na primeira jogada do Newton. E o Gaciba chamou o menino, olha só, por um ângulo invertido. Como o Newton vai. Acerta ali o Ney. Termina com a jogada do Menter que rapidinho já bateu a falta. Olha o Andrezinho, recebeu no fundo. Vai pintar cruzamento direto nas mãos agora do goleiro Vitor. Vamos passando dos quatro minutos e meio. É o comecinho do Grêmio que você acompanha ao vivo aqui no PFC. Vale o título gaúcho de 2010. E o Juan, esse é o lance em cima do Jonas, ó. Artilheiro do Grêmio na temporada. Hugo, olha o passe do Hugo pra bola chegar no Leandro, hein? Dentro da área já fez a combinação contra o Juan. Tem se quiser o Jonas. Recebe o Edilson, vai passar em velocidade. Ele aciona o lateral, vai pro cruzamento. Chegou arriscando direto. E essa bola passou ali assustando. O Abondanzeri, o Jonas abriu os braços, ficou esperando uma bola na área, olha só. Ele que iniciou a jogada. E aí o Edilson bateu completamente equivocado. Batista, o que que já deu pra apurar nesses primeiros cinco minutos? E por enquanto 0x0 no Grenal. Já, de que tá sendo um Grenal realmente bastante franco. Duas equipes jogando pro ataque. Duas equipes acelerando o jogo. Sem muito trabalho de bola no meio campo. Sem aquela retenção de bola no meio campo, podemos dizer assim. Então, parece que o Grenal vai ser bom. Bem corrido. E até agora, gostei da atitude também do Gaciba, né? O garoto deu um carrinho lá. O Gaciba, pela ansiedade do garoto por ser uma estreia, levou em consideração e não deu o amarelo. Gostei dessa situação, porque também não machucou, né? Ele foi tentar dar o carrinho, errou e acertou o jogador internacional mais pela ansiedade da estreia. Aí o Ferdinando, depois da roubada de bola do Hugo em cima do D'Alessandro. O Grêmio vai trabalhando lá pelo lado esquerdo. De novo com o Hugo. Movimentando com o Borges. Sempre fazendo aquela jogada típica. A parede contra o zagueiro adversário. A cara do William Agrão teria o destino aqui, o Edilson. Mas havia um pé colorado no meio do caminho. Por isso, o Inter já vai partir com o Alexandro. Andrazinho se enroscou no momento de fazer o passe de calcanhar. O Grêmio recupera. Aí está o Leandro. O Ferdinando orientou para que ele pudesse voltar ao jogo. Ele prefere abrir lá do outro lado com o Newton. E o Ney dá esse espaço agora para o garoto fazer o avanço. Hugo. Cabelinha curta com o Borges. Devolução para o Newton. Vai invadindo a área. Colocou para a Jonas. Subiu a bandeira do Altemir Hausmann. Uma boa trama do Grêmio de pé em pé até que o Jonas recebesse em condição irregular. Mas tentou por baixo ali o Grêmio envolver a zaga do Internacional. Pulso contra Walter. Melhor para o atacante colorado. Evolução para Alexandro. Isso tem sido uma das virtudes também do ataque colorado. Os dois homens avançados, o Walter e o Alexandro, costumam trocar de posição. Fazer esse revezamento. O Alessandro combatido pelo Ferdinand. Falta para o Inter. E o detalhe, né, Jader? O Walter já disputou diversos grenais quando era das categorias de base. Mas o primeiro dele como profissional hoje. E aí está, ó. Pronto para receber o passe do D'Alessandro. Aí o recuo do Andrezinho. Mais atrás ainda com o Guinha Azul. Aproxima-se o outro volante colorado que é Sandro. Já deixou o William Magrão para trás. Ele fez o passe na área. Walter! Não valia nada. O Otávio José, Otávio Bittencourt parado lá, ó. Sinalizando o impedimento. No momento da bola colocada lá para o Walter. O assistente número dois, então, marcando o impedimento do ataque colorado. No próximo domingo, não perca a segunda partida da final do Campeonato Gaúcho. Estamos revendo o lance. Estava realmente em condição irregular o Walter. Próximo domingo, então, não perca a segunda partida da final do Campeonato Gaúcho. Você acompanha ao vivo aqui no PFC a partir de 10 para as 4 da tarde. Domingo de decisão por todo o Brasil. Começando hoje também a grande final lá em São Paulo com Santos e Santo André. Em Minas Gerais com o Atlético Mineiro e Patinga. E assim nós temos, né? Diversas decisões espalhadas por todo o Brasil. Você se ligando no PFC. Edilson. Vem o Grêmio de novo aqui pela direita com o Leandro. Congestionado o caminho, ele abre o jogo, então, para Ferdinando. Sai da área, Borges. Ele contra o Ney. Aí o centroavante. Tentou o drible, mas na hora de bater, bateu o fraquinho. Ganha tiro de meta perto a Bondanzelli. Mais uma vez a finalização de Borges. Depois de um longo tempo parado, voltou aos poucos. É vice-artilheiro do Grêmio na temporada de 2010. Passamos aí dos nove minutos de jogo neste primeiro tempo. Nas costas lá do Borges. Ele reclamou com o Hugo, abriu os braços, enquanto isso o Inter pressiona. Vem com o D'Alessandro, girando para cima do Ferdinando, mandando para o gol de perna esquerda e jogando a bola para fora. E tome bronca do Silas agora. E pareceu direcionada ao Hugo. É justamente ele. O Hugo vai lá, abre os braços, enquanto estamos revendo o chute do D'Alessandro. A bronca dirigida ao camisa 10, que não marcou. E com isso, deu o corredor, né, para que o Inter avançasse. O Inter que continua sem ter nenhuma pressa, afinal de contas, o resultado de empate interessa ao Grêmio, já que decide no próximo domingo em casa. Jonas subiu. Na dividida, ela vai voltar com o Hugo. Cai de novo para Jonas. Protege e volta com o Edilson. Tabelinha curta, ele ficou no chão. Atingido pelo Guinha Azul. Por trás de novo o capitão Colorado. E o Grêmio tem a posse de bola, olha só. Esse é o lance, ó. O Gaciba deu a falta em cima do Edilson. O do Jonas, aliás. Olha o Silas com as mãos na cintura. Preocupado, hein? Corrigir ali os problemas, principalmente defensivos da sua equipe, o técnico gremista com 10 minutos e meio de bola rolando. Na área, o Hugo também. Os zagueiros do Grêmio para esperar esse cruzamento. Ela passa pelo William Agrão, ela cai para o Hugo. O chute bateu na defesa do Internacional, que complementou ali através do Sorongo. Tem um arremesso lateral e aí está o Uruguai, o zagueiro do Inter. O garoto Newton vai chegando lá, então, para fazer a reposição. Espera para a aproximação do Borges. Já foi combatido por ali, quem tira é Ney. Walter vinha buscando o jogo. Marcação forte do Rodrigo. Dessa vez é o Inter que tem a cobrança do arremesso lá pelo seu lado direito no campo de defesa. Mostrando o Silas. Agora está Jorge Fossati também, já se desfez ali do agasalho. Até porque a chuva deu um tempo e o Fossati volta para o seu momento tradicional. Camisa, a gravata. Sempre na estica o técnico do Internacional. Leandro. Curtinho ali com o Ferdinando. Sempre da Alessandro ali para pressionar. Aí o Rodrigo desafogando o time pela esquerda com o Newton. Protege cercado pelo Andrezinho. Vai embora o garoto, ó. Foi tocado pelo Andrezinho. E mais uma falta o Grêmio a seu favor. Você conhece futebol? Tem um bom chute? Nas férias do Cartola Futebol Clube a diversão é o bolão chute certo do Sport TV. Acesse sporttv.com.br e confira todos os detalhes da promoção. E começando a decisão do Campeonato Mineiro lá no Vale do Aço. O Ipatinga faz 1x0 contra o Atlético Mineiro. Gilson Kleina, técnico do Ipatinga. Wanderlei Luxemburgo. O Ipatinga que eliminou o Cruzeiro já vai aprontando contra o Galo nesse momento. 1x0 Ipatinga. Leandro. Tabelou ali com o Edilson. Material do Grêmio ia receber de volta, só que o Leandro preferiu por dentro. Hugo. Boa visão de jogo. Outra vez colocando aqui pra correr o Edilson. Leandro vai se movimentar junto com ele também. O William Magrão. Ainda de volta, Leandro, pra devolução no Edilson. As costas do Juan. Ela vai sobrar no rebote de novo pra Leandro. Adiantou e aí perdeu pra Guinha Azul. Sai bem aí pro jogo o capitão do Internacional. E o Grêmio ainda pressiona, ó. O Juan foi obrigado a lançar o Alexandro de Calcanhar. Ele conseguiu. Espaço ali pro Guinha Azul. Depois prevaleceu a experiência, né, do Rodrigo, então, pra desarmar o Walter. Esse é o garoto Neuton. Novidade do time do Grêmio no clássico de hoje. Bola pro Borges. Marcação é forte no Bolívar. O Leonardo ali já curta com o Garcibo. O Inter vai pro ataque, então, com o Adalessandro. Pelo menos vinha. Recuperação do time gremista lá com o Rodrigo. Leandro pra Edilson. Aí o toque de bola no Mário Fernandes. Outra vez com o Edilson. E experimentar arrancar aqui em velocidade. O Alexandro fechou o corredor. Troca passes. Comenceu, então, o Grêmio no seu campo de defesa. Ferdinando. Hugo. O Leandro avançando livre aqui pela direita. Ele não viu. Prefere voltar com o Ferdinando. Agora sim, ó. A percepção do volante. E a bola chegando no Leandro. São dois na marcação. Como o Juan tocou por último na bola. O Grêmio tem um lateral. A expressão de menino ali do Juan, né? Tem apenas 18 anos, como disse o Luciano. Tá substituindo ao Kleber. Na lateral esquerda colorada. Edilson já desarmado pelo Guinha Azul. Na sequência, mais um lateral pro Grêmio. É, e o Neuter disse 19 anos já, mas ele completou 20 agora no mês de março. Campeão brasileiro sub-20. Ó, no passado, né? Aliás, quando o Grêmio foi bicampeão do torneio. O Edilson ameaçou mandar essa bola na área. Faz o passe lá pra William Agrão. Devolução pro Edilson. Tem espaço pro cruzamento. Bateu em cima do Juan. Descola o primeiro escanteio do Grêmio no jogo. Com quase 15 minutos dessa primeira etapa. Veja lá a preocupação do sistema defensivo do Inter. Com o William Agrão e o Borges. Estão posicionados, até de acordo com a orientação, em cima de Papa Bondanzieri. E uma boa oportunidade a equipe do Grêmio. O Edilson levantou na área e o Rodrigo subiu. Ali subiu junto com ele a marcação. Vai caindo com o Walter. Aí pressionado, apenas colocou a bola pra fora. Segue o Grêmio cercando. Segue o Grêmio pressionando na intermediária colorada. De novo com o garoto Newton. Ele quem vai pra cobrança do arremesso lateral. Passe seria no Jonas. Serou de pico. Agora zaga a colorada. Sandro. Vai ficar pressionado pelo Hugo. Faz o giro. Ela tocou em cima do camisa 10 gremista. E de novo saiu. Começando fazendo o trabalho lá com o Ney. Volta o Grêmio com o Hugo. Leandro. De primeira ali com o Ferdinando na combinação. De novo pra Leandro. Bola de trás. Não tá impedido o Borges. Ele pintou na frente de Bondanzieri. Vai fazer. Pra fora. Na chance mais clara. Mas real. Mas sem dúvida nenhuma. A melhor do jogo até aqui. E o Borges de frente pra Bondanzieri. Você revê. Não estava na condição de impedimento. Ele conseguiu jogar pra linha de fundo. Perdendo uma ótima oportunidade pra colocar o Grêmio em vantagem. Que coisa, hein, Batista? Exatamente. A melhor chance do jogo. A única até agora, né? E o Borges, que é um jogador de não perder oportunidades. Tirou muito do Bondanzieri. Tirou muito do gol. E a bola foi pra fora. Mas grande chance. Perde o Grêmio. E que motivou essa preocupação toda do Jorge Fossati. Abriu os braços. Reclamou o técnico do Inter. Grêmio que começa a gostar do jogo. Começa a encontrar espaço. Vem com o Jonas. Aberto pela direita. Faz o cruzamento. Hugo de cabeça. Outra vez ela passa. Assustando a Bondanzieri. Vai pra fora. Duas oportunidades em menos de um minuto. Cria o time do Grêmio. Jonas cruzando. E o Hugo de cabeça. Olha só. Ela passou muito rente ali. O travessão. É, e o Grêmio tá explorando. O Internacional tá deixando muito espaço aqui do lado esquerdo. O Grêmio tá explorando justamente a entrada do Juan. O que o Internacional tentou fazer também do início do jogo. Pelo lado esquerdo pelas duas estreias, né? O Juan pelo um lado. O Newton pelo outro. Mas o Grêmio tá tentando aqui por esse lado. E tá tendo melhor sorte. Dois lances que acordaram. O torcedor do Grêmio aqui no Beira-Rio. O torcedor se movimenta. Se manifesta. Deixa o do Inter um pouco mais calado. Mais apreensivo. Mas faz parte do jogo. Faz parte do Grenal. Sem dúvida nenhuma esse cenário. O Jonas ficou pedindo uma falta. O Gaciba não entrou na dele. E o Sorondo é apenas lateral. A equipe da casa. Volta a dar resposta agora ao torcedor colorado. Nesse duelo bonito que a gente observa na arquibancada. Dentro daquela civilidade que todos nós sempre elogiamos, né? Todo mundo se respeitando. Fazendo o seu papel. Torcendo pra sua equipe. E a torcida do Grêmio já. Que teve direito a 3 mil ingressos hoje aqui no Beira-Rio. O mesmo vai acontecer domingo que vem no Estádio Olímpico. Só que em cima da hora, por uma determinação da Brigada Militar, foram retirados 200 ingressos dessa carga total. Então hoje aqui tem uns 2.800 torcedores do Grêmio. E sem dúvida nenhuma com todo o espaço preenchido, né? Não há lugar pra mais ninguém. Na parte destinada ao torcedor do Grêmio. Essa aí, ó. Atrás do gol que fica à esquerda das cabelos de imprensa. Tremistas todos que vieram. Por enquanto empurrando a sua equipe. Olha o Fossati. A preocupação do técnico do Inter. Colorado que vem pra um ataque com o Juan. De primeira com o D'Alessandro. Devolução pro garoto. Sandro bate curtinho agora pra Guinha Azul. Distribui pela esquerda de novo com o Juan. Sempre com a aproximação do D'Alessandro. Quem foi pra proteção ali era o Ferdinando. Walter amendo pro gol! O Vitor tocou pra fora. Grande intervenção agora do capitão gremista na finalização de Walter. Esse não tem medo de arriscar, ó. De costas tirou ali do Mário Fernandes. Soltou a bomba. Vitor colocou a bola pra fora na resposta colorada. Por todos os ângulos pra você conferir. Grande chute do Walter. Melhor ainda a defesa de Vitor. O braço desse canteio. A preocupação você viu lá do coleiro do Grêmio. Até pra conter o Alexandro. É da Alessandro quem bate. Vitor vai sair. Saiu errado no toque de cabeça do Soronda. Ela pingou! Tira de cima da linha agora o Bedilson. Ele que vem de novo pra dar combate. Acionando o Leandro. Passa sufoco, passa susto. Agora a zaga gremista. Leandro voltou com o Rodrigo. O Rodrigo de primeira mandou ali pra desafogar o time. Ferdinando. Colocando pra Hugo. Combatido pelo Juan. Vai dividir o Camisa 10. Não houve nada lá de acordo com a arbitragem. Mas começa a esquentar o Grenal, Batista. É, e o Internacional mostrando que também vai pro ataque, né? Ele teve duas chances antes dessas do Internacional. O Internacional devolveu novamente. Agora é muito importante. Olha lá, Jardim. Lançamento pra Jonas de novo. Não tá impedido. Dominou o goleador. Ele vai fazer o gol. Dois jogadores ficaram no chão. Ele manda no cantinho. A Bondanzeri pegou. Muita reclamação por parte dos jogadores do Inter com Altemir Rausman. Olha o Jonas. Um drible, dois no chão. E a defesa de Pato a Bondanzeri. Mas é o Grenal encorpando. Exato. Eu ia dizer também que no lance do Wagner, ou melhor, do Walter, um dos defeitos do Mário Fernandes é sempre querer antecipar essa bola. O Walter deu o corpo pra ele. Ficou sozinho com a bola à sua disposição. Ali na frente da área, Mário Fernandes não deve tentar sempre essa antecipação. Porque pode ficar batido. Ali é lugar, em um momento, de cercar o adversário. Agora, também essa jogada do Jonas. Tá muito interessante, né, Renato? Tem uma jogada pra falar do Inter. Já tem logo em seguida essa do Grêmio, agora do Jonas. Muito bem o Jonas cortou. Mas eu acho que ele deveria ter batido antes. Ele forçou essa jogada, esperou os jogadores internacionais chegarem. Deu o corte pra dentro. Mas deveria ter batido um pouco antes, já porque tava com a goleira à sua disposição. Teria a melhor sorte. O Inter que tá atacando pela direita e tem, através do Ney, a chance de botar a bola na área. E já avisou que vai fazer isso, ó. O lateral colorado. Manda lá pra dentro. Sobe o Ferdinand. Escorro de cabeça. O Ney não deixou ela sair. Volta curtinho pra Adalessandro. Aí vai ter que trabalhar contra dois. Falta sobre ele. O Gaceba deu ao contrário. Ele deu o lance em favor do Grêmio, ó. Foi corroborado, foi confirmado também pelo assistente. O José Otávio Bittencourt, ó. Os braços do Adalessandro junto com o Neyton. Falta pro Grêmio. Não perca nesta terça-feira o programa do sócio PFC no canal PFC 24 horas. O programa terá como convidado o ex-jogador Reinaldo. Ídolo do Atlético Mineiro, goleador e também da seleção brasileira, hein. Imperdível nesta terça-feira. A decisão do campeonato catarinense lá dentro da arena de Joinville. Olha o Havaí. Eliminado pelo Grêmio na Copa do Brasil fazendo 1 a 0. Pegando em vantagem na final do campeonato catarinense a equipe do Pericles Chamusca. Vem ali agora pra evitar o avanço do Ney, o garoto Neyton. Foi pra tabela, mas já recebeu lá de trás o Bolívar na antecipação. E aí como abriu uma brecha, acionou o Andrezinho. Da Alessandro. Devolução de novo pra Andrezinho. Um pouco de demora agora pra executar a jogada porque o Grêmio voltou inteiro. E o Bolívar protestou uma falta, quis escavar essa falta que na verdade não aconteceu. Passamos dos 22 e meio. Metade já desse Grenal que abre disputa na final do campeonato gaúcho. Neyazul pra recuperação. E aí o Inter de novo já no seu campo de defesa. Sandro. Andrezinho já trabalhando de primeira com o Ney. Andrezinho já pede de volta. Ney segura. Aí vai pra movimentação do Sandro. E o Hugo dá o primeiro combate assim como o Leandro. A forma aquela linha de três jogadores mais adiantados. E o Borges nesse momento é que vai dar o combate ao Ney lá do outro lado. Auxiliando ali aquele corredor, né? Pelo lado esquerdo de defesa do Grêmio. Quem chega por ali é Ferdinando. Veja aí, ó. Contra Walter. Deu as costas ao atacante do Internacional. O William Agrão chegou junto. O Inter escapa com o Ney. Ou abertura de novo com o Walter. O cruzamento saiu. No desvio da zaga. Vitor apareceu então mesmo que pressionado pra fazer a defesa. E aí sentiu o capitão do Grêmio. Cruzamento do Walter. O desvio no Ney. E o Alexandro, ó. Pra tentar desestabilizar, na verdade, o goleiro. E pareceu que houve um choque, né, Batista? Eu também não vi nada, viu, Zé? Saiu um pouquinho pra... Descansar um pouquinho o time, né? Aquela valorizada, né, Batista? Apesar, desato da camada. Afinal, o Vitor já mostrou desde o início do jogo que não tinha pressa, né? E não me pareceu que teve o choque, né? 101 clássicos grenais já disputados aqui no Beira-Rio. Enquanto estávamos revendo aquela chance clara que o Inter teve a poucos instantes. Que o Edilson salvou em cima da linha. 101 grenais aqui no Beira-Rio. 40 vitórias do Inter. 23 do Grêmio. Contra 38 empates. Lances do jogo. Essa é a oportunidade perdida pelo Jonas, ó. imediatamente depois daquela do Vitor. Pois é, nessa hora que ele dominou no peito e botou na frente, ele deveria ter batido, né? Tinha mais ângulo e poderia ser mais feliz. E como a gente mostrou, aquele primeiro lance lá, né? Que o Inter deixou de fazer o gol. O Edilson teve o pé salvador para evitar que a bola entrasse. Essa parada para que o Vitor pudesse ser atendido. Guinha azul aproveita para corrigir ali o posicionamento junto com o Juan. E o Fossati lá dentro do campo, ó. Assoviando, chamando a atenção da sua equipe. Você conhece futebol? Tem um bom chute? Nas férias do Cartola Futebol Clube, a diversão é o bolão chute certo do Sport TV. Acesse sporttv.com.br e confira todos os detalhes da promoção. Vitor em velocidade com o Andrezinho, já por dentro com o D'Alessandro. Perdeu ali na disputa com o Ferdinando William Magrão, já aciona Jonas. São quatro contra dois. Jonas vai na velocidade, partindo junto com o Borges. No bate e rebate, ela caiu no Guinha azul. Mais atrás, então, já se recompondo o Vitor com o Sandro. O Grêmio já se adianta, ó. Tenta colocar prejuízo nessa saída colorada. A inteligência do Sandro em colocar o Andrezinho para o jogo. Melhor ainda em aproveitar o espaço que o Grêmio deu aqui pela esquerda. Andrezinho. Walter. Bem próximo ali ao técnico Silas. Marcação é dupla. O Walter passou no corredor. O Edilson foi para o desarme e não move a falta. Começou a vez do Grêmio imprimir o seu vítimo, ó. Ferdinando já aponta lá para que o Hugo vire o jogo na esquerda. Deslocado está Jonas. Vai esperar a passagem do Newton. Borges se movimenta por dentro da área. Para ele o passe. Aí dividir contra Sorondo. Chega também junto com ele a Liga em Azul. E parece, Batista, depois dessa chegada do Grêmio, até que você fale, que o Grêmio às vezes tem dificuldade para colocar mais gente lá dentro da área, né? Jonas e Borges estariam isolados contra pelo menos 3, 4 jogadores do Internacional. Vai lá primeiro. Depois dessa chegada do Inter, do Andrezinho para o Walter. Ele contra Mário Fernandes, já viu o Alexandro lá por dentro. Prefere o lance individual. Vai pintar, cruzamento por baixo. Rodrigo espichou a perna e não deixou que ela saísse pela linha de fundo. Já, como o meio campo volta muito para marcar, tem hora que o time precisa prender a bola. E tem que ter alguém que faça, dê esse tempo de jogo para o time se reposicionar. Entende? Porque, olha lá, normalmente ficam os dois realmente lá na frente, o Jonas e o Borges. E o time aqui no meio campo combatendo. Se você esticar essa bola, forçar muito o lançamento, não dá tempo do meio campo chegar nos atacantes. Precisa levar a bola, já é hora da movimentação, olha só. E aí os jogadores encurtaram aquele campo. Agora, o Grêmio precisa jogar mais pelas laterais. Estava dando certo pelo lado direito, jogando em cima do Juan. Parou. Não está mais explorando esse lado de campo. Errou agora o William Agrão. Quando tirou do Guinha Azul e foi fazer o passe. O Fossati está preocupado, já consulta o relógio. Nós temos aí 27 minutos deste primeiro tempo. Segue 0 a 0 o Clássico Grenal. O primeiro da decisão do Campeonato Gaúcho. Lá o Walter, olha. Sempre com o Mário Fernandes e, por vezes, também o Edilson. Logo agora, a falta. Chama atenção, Jardim. É justamente isso. Parece que os jogadores, às vezes, não têm a leitura do jogo do que está ocorrendo, né? No início do jogo, o Grêmio tinha muitas jogadas pela direita e tinha sucesso. Estava conseguindo chegar no fundo do campo e cruzar. Abandonou completamente aquela ideia. Está jogando completamente diferente. Agora foi lá para o lado esquerdo. Onde estava dando o suco era aqui. Olha o Walter. Quis fazer um passe. Muita gente de azul e preto ali à sua frente. Mais uma falta que arranca na sequência. A falta cometida pelo Adilson. Veja aí o lance. Como ele faz o giro, o Adilson vem por baixo, dá uma pegadinha no Walter. E com o gramado molhado, né? Com a bola que fica úmida. É sempre uma oportunidade bastante interessante esse tipo de falta. O Walter pede para o torcedor levantar na arquibancada. O Vitor tem a preocupação de posicionar corretamente a sua barreira. O Inter tem jogadores de uma extrema categoria, né? Para esse tipo de cobrança de falta. O Andrezinho e o D'Alessandro, por exemplo. Veja aí. Toda a precaução do Vitor. É, e é de longe. Mas essa bola, ela é leve. Chega rápido no gol. Vamos ver. Ótima oportunidade para a equipe colorada. Antes dos 29. D'Alessandro. Preferiu o lance combinado para Sandro. Que pancada do volante colorado. O Vitor se espichou todo e a bola passou pertinho. Arrancou ali, né? Um grito de entusiasmo por parte do torcedor. Reveja. O Andrezandro e o Sandro. E pareceu que deslizou no travessão. Até vamos ver. De leve, né, Batista? Deu uma penteada. Que bola do Sandro, hein? Perdendo uma ótima oportunidade. O Vitor, mesmo que se espichasse, certamente não chegaria. Foi um lindo chute do Sandro. O Jonas desabou no gramado. O Grêmio tem mais uma falta. Mas o bom é que o Grenal está podendo contemplar, né? O torcedor que está nos acompanhando. Tem chance para os dois lados. Exato. É um bom Grenal. Olha. O cara apertou a chuva, né, Batista? Vai complicar um pouquinho mais. É verdade. Bem relatado aí pelo Luciano. É o momento de maior intensidade dessa chuva. Que desde os últimos três dias, né? Vem caindo aqui sobre o Rio Grande do Sul. E especificamente nessa região aqui de Porto Alegre. Também região metropolitana. A bondadeira agora é que fica preocupada. O Grêmio vai levantar a bola na área. A meia altura conseguiu aliviar a defesa. Vem Leandro. Junto com ele, Guinha Azul. O Leandro ficou sentindo enquanto o Atlético empata lá no Ipatingão. Um para o Ipatinga, um para o Atlético. Primeiro jogo das finais do Campeonato Mineiro. A reclamação do Leandro é justamente por essa chegada do Guinha Azul. Foi na canela do jogador do Grêmio. O Leandro reclama muito. Fica esbravejando com o Alcaciba, que apenas se afasta, né? Do camisa 8, o Grêmio. E nisso o Inter tem a sua movimentação lá do outro lado. Segue o Leandro reclamando. Ele que vai dar combate contra o Alexandro. Bateu de chapa na bola. O passe seria para a Valter. Antecipação da defesa. E o Vitor, para evitar qualquer perigo. Mandou para fora, mas já não valia mais nada. O Gaciba estava indicando o toque de mão. Olha aí, ó. Sorridente, Leonardo Gaciba. Experiente. Está com 11 anos de clássico Grenal às costas. Desde 99, ele apita o maior clássico do futebol gaúcho. Ele que recentemente perdeu, né? O escudo da FIFA. Mas tem total condição de recuperar. E possivelmente em novembro, dezembro, vai estar fazendo testes mais uma vez. Para recuperar o seu escudo FIFA. O Leonardo Gaciba foi. Até o ano de 2008, considerado o melhor árbitro do futebol brasileiro. Naquela festa tradicional promovida pela CBF ao final de toda a temporada. No ano passado foi segundo. Andrezinho. Puxando o Inter por dentro. Fazendo o passe lá na área para Ney Escola de cabeça. Chega Mário Fernandes. Deu sorte porque a bola caiu nos pés do Hugo. Arruma e faz o time sair. Leandro. Ajeitando para o Willian Magrão. E abertura de primeira aqui com o Edilson. Até para o passe o Grêmio vai sustentando por enquanto 0x0 nesse primeiro confronto. De novo o Hugo. Dentro da Escapulia em velocidade. Faz um passe equivocado. O Edilson já tinha partido. Você falava na arbitragem, Jader. O Carlos Simon. Hoje, antes do jogo, recebeu uma placa, né? Da Federação Gaúcha de Futebol pelos serviços prestados à entidade. O Carlos Simon que ficou fora da decisão do Clássico Grenal, né? Sorteio realizado na escala para os dois jogos. O Leonardo Gaciba foi sorteado por esse primeiro jogo. E o Leandro Voadem vai apitar domingo que vem no Estádio Olímpico. É porque o Gaciba, o Simon, melhor dizendo, né, Luciano? Vai estar envolvido já num congresso técnico da FIFA, né? Dos árbitros. Exatamente. Lá em Buenos Aires. E por isso, então, ficou de fora. Chegou a se especular que os dois times pudessem entrar no consenso para dar ao Simon hoje a chance de apitar, para se despedir, né? É, ele entrou no sorteio desse jogo, do primeiro. Sim. Mas aí acabou o Leonardo Gaciba sendo sorteado. Perfeito. Então, o Carlos Simon vai para a sua terceira Copa do Mundo, recebendo esta justa homenagem. Será o árbitro do futebol brasileiro na Copa do Mundo da África. Leva junto ao Temir Hausmann, aqui do Rio Grande do Sul. Ele está bandeirando aqui no Beira-Rio. Andrezinho. Bola curta com o da Alessandro. Tentou investir para cima do Edilson, melhor para o lateral do Grêmio. Olha o Ferdinand. Ele contra a Guinha Azul. Que briga essa, hein? É o capitão do Internacional que já volta com o Sandro. Abertura para Alexandro. Ney vai disparar. Alexandro levou por dentro, mandou de canhota. Rebote é para Ney. É o Inter que pressiona. Ele fez o cruzamento para a Valter. Ajeitou para o Alexandro. Chega rasgando agora o Rodrigo. E uma falta e uma entrada dura agora do Alexandro. Se estranham os jogadores. Guinha Azul vai lá. E o Gaciba vai ter que tomar conta da situação. O empurra, empurra. Tudo andava tão bem, né? Tudo andava tão bem. E aí nós temos a primeira confusão no campo. Edilson, Bolívar. E começando justamente com aqueles dois que se cumprimentavam antes do jogo, né, Jair? Verdade, Luciano. Os amigos Rodrigo e Alexandro. Mas olha aí a dividida, ó. Foi no mínimo imprudente, né, Batista? O centroavante do Inter. Exato. Estava atrasado. Se atirou de qualquer maneira na bola. Não foi maldosamente, porque não vai com a perna esticada na frente. Mas acertou. Olha lá. Não vai com as pernas, com a chuteira, com a sola. Mas acerta com o joelho na perna do Rodrigo. Não precisava ter se atirado daquele jeito. O Rodrigo também não tinha nada que ir lá e empurrar, né? Devolver. É. Tomando chuva aqui no Beira Rio. E o Rodrigo que ainda está recebendo o seu atendimento médico. E nós vamos ver que tipo de atitude vai tomar o árbitro do Leonardo Gaciba. O Alexandre ainda preocupado lá com o zagueiro do Grêmio também. Isso que é um amarelo para cada um e vai resolver o problema. Silas passou a orientação para o William Agrão. Tudo certo com o Rodrigo. Vamos ver a atitude do Gaciba. Amarelo no Alexandre. Amarelo no Rodrigo. Zera a conta, né, Batista? É, exato. Acho que ficou de bom tamanho porque o Alexandre não foi na maldade. Agora não precisava, como nós vimos aqui, né, Jada? Não tinha necessidade daquele carrinho, já que ele estava muito atrasado na jogada. E o Rodrigo também não tinha nada que ir lá. Dar um empurrão, mas não foi uma agressão. Foi um empurrão tipo do... Pô, qual é a tua, né? Não chegou a ser algo com maldade. Então, acho que o cartão amarelo para cada um ficou de bom tamanho. Não perca, nesta terça-feira, o programa do sócio PFC no canal PFC 24 horas. O programa terá como convidado o ex-jogador Reinaldo, ídolo do Atlético Mineiro e também da Seleção Brasileira. De passagem ali, né, o preparador físico do Grêmio, Paulo Pachão. Hoje não está no seu reservado. Está ali junto com o pessoal da imprensa e tal. Muito respeitado dos dois clubes aqui. E observando um jogo até de um lugar inusitado. Campeão da Libertadores pelo Grêmio em 95. Campeão da Libertadores pelo Inter em 2006. Quer dizer, um currículo impressionante, né, Jair? É verdade, é verdade, Luciano. Muito respeitado, como dissemos. Mais uma falta dura quando a chuva apertou de vez. Esse é o lance, ó. O Ney atrasado, em cima do Newton. Levou a pior o camisa 6 gremista. E o Pachão brigou bastante por esse espaço, viu? Logo no início do jogo ele tentou ficar um pouco mais lá na frente, não deu. A turma da federação veio e não começou o jogo enquanto ele não saiu. Mas ele desceu esse ar e agora voltou. E se meteu ali meio camuflado. O jogo está se desenrolando e tem uma pequena confusão. É, na torcida do Internacional. É. Torcedores do próprio Internacional se desentendendo. Que coisa, hein? E falávamos tanto na questão da civilidade, na presença, né? Das famílias, nesta tarde, aqui no Beira Rio. E aí, acontece uma cena lamentável lá do outro lado, em meio ao Clássico Grenada. Mas parece que está tudo certo, ó. Pelo menos, a distância. Aqui vem o Inter com Andrezinho. Juan e o Recu de bola até Sorondo. E o Inter trocando o passe, então, para sair, né? Para o campo de ataque. Passamos dos 37 desse primeiro tempo de 0 a 0. Lembrando sempre que o regulamento nessa final é semelhante ao da Copa do Brasil. O gol fora vale dobrado. Se tivermos esse empate aqui, e outro empate, por exemplo, com gols, no próximo domingo, o Inter se saga campeão. O Grêmio joga pelo empate aqui, mas com uma vitória simples no Olímpico, por exemplo, poderá recuperar o título gaúcho, que não conquista desde 2007. Aí o lançamento lá para o Alexandro, junto com ele e o Rodrigo. O Walter foi tocado agora pelo Mário Fernandes. E de novo o Internacional tem uma falta na entrada da área. Olha aí o Mário Fernandes, ó. E olha a bronca do Silas para o Mário Fernandes, hein, Jair? Pedindo para o garoto, ó, está gesticulando aqui, braços abertos do Silas. Está muito irritado com o jogador, pedindo para simplificar. A gente recuperou a imagem, Luciano, do Silas, ó. Pedindo para que ele dê um chutão lá para frente. Exatamente, exatamente. Mas sabe o que eu pude perceber aqui? Que o Mário Fernandes pediu para alguém avisar ele que o Walter vinha chegando por trás para roubar a bola. Que ele não teria percebido essa aproximação. E por isso ele não é que se apavorou, né? Mas teve que simplificar para não deixar o atacante do Inter executar a jogada. Mas ali está muito em cima, né, Jair? Não dá tempo de alguém dar um grito. Porque como o Walter estava a um passo nele, né? Se presume que ele sabia que tinha um jogador e ele estava marcando o Walter. Então ele sabia que estava próximo. Olha a oportunidade para o time do Inter. Antes foi Sandro quem chegou a beliscar no travessão. Agora D'Alessandro e Andrezinho. Seis jogadores do Grêmio aí na barreira. Mais Guinha Azul e Alexandro. Um paredão à frente do Vitor. Ótima oportunidade para o Inter com 39 de jogo. Andrezinho foi para a bola, jogou na barreira. Ela não subiu do jeito que o Andrezinho projetou. E o Inter continua no campo de ataque com o arremesso lateral. Chegando o Ney para fazer a reposição. O Guinha Azul já vai se colocar em velocidade. Recebe o capitão do Inter. Foi pressionado por ali, desabou no gramado. O Leandro de novo reclama do Gaciba. O Granal passou a ficar truncado agora. E aí a falta boba também, né? Só falta no lado do campo. O jogador não tem o que fazer isso aí. É só cercar, o jogador que está de costas, está louco. Que justamente o adversário faça uma falta como essa. Só é da experiência, né? Cerca e pede ajuda de um companheiro. Você rouba a bola limpinha. O jogador às vezes precipita e sai empurrando todo mundo. É falta. E aí vem o Inter. De novo com boa possibilidade. Da Alessandro. Levantamento foi feito na área. Subiu Mário Fernandes para afastar o perigo. Complementou por ali o Jonas. Edilson vai dar um pique, ó. Chegou antes que a bola pudesse sair. Mas não atingiu do jeito que até havia pensado. Deu sorte o Grêmio porque ela voltou para o Jonas. Protegeu contra a Valtteri. Foi malandro agora porque chamou a falta. Brasileirão 2010. No PFC você assiste a todos os jogos da Série A e tem a maior cobertura da Série B. Seja um sócio. Ligue agora para a sua operadora e assine. Já deu. Pois não, Luciano? Tem uma preocupação aqui no banco do Grêmio, viu? Vai lá. Com relação ao Rodrigo. Naquele lance ainda com o Alex Santos. O jogador recebeu atendimento. Mas está mancando um pouquinho. Está sendo observado pelo médico Felipe Ducano. O jogo que já não tem o Douglas, né? Está suspenso em função da expulsão do jogo com o Pelotas. Que foi o último do Grêmio do Grêmio com o Canato Gaúcho antes dessa partida contra o Internacional. Agora essa preocupação relatada aí pelo Luciano com o zagueiro Rodrigo. Alexandro. Aí partindo ali contra dois. Passe lateral para ninguém. É, o Alexandro muitas vezes se torna muito individualista. Tem que jogar mais com os outros jogadores, né? Para fazer a jogada individual, muito jogador de marcação ali pelo meio não tem como passar. Tempo que depois de um bom tempo ultrapassou a linha do meio campo com o Ferdinando, mas já perdeu. Ele mesmo, Alexandro, voltando com o Andrezinho. Tentando aproveitar essa sequência do Grêmio de saída para pegar a defesa do time do Silas fora do lugar. Walter aberto por aqui. Fazendo passe no Andrezinho. Revolução para Guinha Azul. Mais atrás com o Juan e o Inter de novo vai ter que se reorganizar. Aí o Silas esticulando bastante para o time ter atenção. Andrezinho com o Juan. Vem caindo aqui pelo lado esquerdo. Fiz o cruzamento no Walter de novo na cabeça de Mário Fernandes. Aí o Jonas. Muito forte. Chegou de novo o Guinha Azul. Limpo dessa vez. Sandro vai ser a 4 pelo Hugo. Reco de bola para a Bolívar. O jogador mais recuado ao lado do Sorondo. Os demais todos no campo de ataque. Aí o Sandro descolou uma linda bola aqui para o Ney. O Ney está protegendo. Ele volta ao jogo com o D'Alessandro. Vai ficar o duelo dos camisas 10. O Hugo para tentar parar o D'Alessandro. A bola batendo na zaga e espirrando ali para o Borges. Ele que volta já que ela não chega. Consegue com bastante determinação acionar o Hugo. Ele foi tocado por trás. E é falta. O D'Alessandro ali. Vai terá o aporte de uma empresa. Do exterior para sanar as finanças e fazer um super time. Se fala no caso do D'Alessandro que o Everplay estaria disposto a fazer um investimento de 7 a 8 milhões de dólares. Voltaria para suas origens, né? O Andres D'Alessandro que hoje é um dos ídolos aqui da torcida do Internacional. É, e aqui no Grenal, ele está na mira também do D'Alessandro. Do D'Alessandro. Não, D'Alessandro. E o D'Alessandro na mira dele também. Eles estão se estranhando. Olha no campeonato paulista, hein? Quem diria? O Santo André vai parando a meninada da vila. 1 para o Santo André, 0 para o Santos. Primeiro tempo lá no Pacaembu. Dispara o Grêmio lá pelo lado esquerdo com o Hugo. O D'Alessandro vem por trás. Desarmou. A bola que arrancou o aplauso do torcedor. Próximo domingo, não perca a segunda partida da final do Campeonato Gaúcho. Você vai acompanhar ao vivo aqui no PFC. A partir de 10 para as 4 da tarde. Walter contra Newton. Com as caras novas da dupla Grenal. A nova geração do futebol gaúcho se enfrentando nesse clássico. O Newton mesmo caído. Conseguiu tocar a bola para a lateral. O Ney já aciona ali o Alexandro. Lá do lado do campo, ó. Marcação é do Mário Fernandes. Escanteio para o Inter. Nos últimos 13 anos, é apenas a quarta vez que Grêmio Internacional estão se enfrentando em finais de Campeonato Gaúcho. 97, 99 e 2006 foram os anos em que deu Grenal. Nos demais, sempre Grêmio ou Inter contra um time do interior. Já fechamos aí 45. Teremos um minuto de acréscimo. O D'Alessandro vai para a cobrança de escanteio. A bola vai pingando na área. Andrezinho na dividida por ali. Colocou por cima. Chegou para afastar parcialmente o Rodrigo. Walter. Edilson vem por trás e consegue roubar. Talvez uma das últimas oportunidades que o Grêmio tem é de contra-atacar. Edilson escurregou e o passe saiu ruim. Chance para o Inter então. Com o Andrezinho. Poderia jogar na direita, mas ele vai arriscar sozinho para o gol. Era o Alexandro. E no desvio da defesa, no desvio de Mário Fernandes. Escanteio para o Inter. Foi o Newton quem acabou tirando. E vibrou muito ali o garoto, como você pode conferir. Tem escanteio internacional. 45 minutos já passados. Desse primeiro tempo. Última oportunidade. Aí a bola meia altura tirou para trás. A defesa, Vitor, não saiu. E no toque para trás. A bola vai para fora. Está apontando para o centro de campo o Leonardo Gaciba. Fim de papo então nesse primeiro tempo. De zero para o Inter. Zero para o Grêmio. Nós vamos até o gramado então com o repórter Luciano Calheiros. E aí é interessante aqui. Jogadores se abraçando, trocando inclusive as camisetas. Deixando de lado aquele clima. Por alguns momentos acabou esquentando o clássico, né? Aqui o Ney. O Ney saindo com uma camisa do Grêmio. O Bosco a do Ney. Está falando aqui o Ney desse primeiro tempo. Todo mundo sabia que ia ser disputado. As condições chovendo. Então vai ser um jogo pegado até o final. Tem que prestar atenção que esse clássico vai ser decidido em detalhes. Agora por que, Ney, no início do jogo o Internacional teve tanta dificuldade no meio-campo? Complicado. O time dele está jogando, marcando muito. Como eu falei, está muito liso. Está difícil para conduzir a bola, para tocar. Cara que tem qualidade como o Andrezinho. Começa a botar a bola no chão, a bola está ficando muito rápida. É isso que está atrapalhando um pouco. É legal. Palavra aí do Ney. Os jogadores do Grêmio estão saindo por aqui também. E se a gente pega uma palavrinha do Jonas. Que é o goleador do time na temporada. 16 gols. Esse primeiro tempo, Jonas, o Grêmio até se impôs, né? Tomou conta ali do meio-campo. Mas depois o Internacional equilibrou um pouquinho, né? É verdade. Isso é normal. Eles atacam, a gente defende. A gente vai atacar, eles vão defender. É um clássico. Vai decidir nos detalhes. Tomara que a gente possa botar no segundo tempo atento, como foi no primeiro. Para a gente fazer o gol e complicar mais ainda. Aí. Palavra do Jonas. Jader. Legal. Trabalho do Luciano, então, ao final deste primeiro tempo. De zero para o Inter, zero para o Grêmio. Abrindo assim, então, a decisão do Campeonato Gaúcho. Muita gente, ó, se protegendo da chuva. Apenas com a bandeira do clube. Muita presença feminino, que é sempre louvável, né? Nesse clássico Grenal. Nós vamos para um rápido intervalo para, na sequência, voltar e trazer muito mais informações para você. Fique ligado. PFC 100% Futebol. Preocupação do Inter também em estar apto, né? Para chegar em boas condições e enfrentar a equipe argentina. Nós vamos, então, para o começo deste segundo tempo. Saída para o time do Inter Nacional. Torcedor colorado volta a se manifestar no momento em que a chuva é intensa. A bola já rolando e vamos para este segundo tempo no primeiro clássico Grenal. Na decisão do título, Gaúcho. Tem que observar como é que vai se dar, né? Essa movimentação no meio campo. Agora com o Adilson sendo o jogador ao lado do William Agrão para a saída do Ferdinando. Enquanto que pelo Campeonato Catarinense, olha o Havaí, hein? Abrindo boa vantagem no primeiro jogo da decisão do Campeonato Estadual. Havaí 2, Joinville 0. Partida disputada lá na Arena de Joinville. Vem que não tem nenhuma pressa com o goleiro Vitor. Procura jogar para o campo de ataque no lançamento para Hugo. Borges, cercado pelo Bolívar. Bom, o passo por dentro no Leandro. Vai disparar o Edilson pela direita. O Leandro foi avançando. Combatido pelo Guinha Azul. Duas chegadas do Capitão Colorado. E a falta. E o toque do Edilson. Outra vez voltando com o Leandro. Edilson pediu bola atrás. O Leandro segura. Agora sim o toque de calcanhar. Primeira participação do Edilson. Edilson. Mais à frente com o Jonas. Vai valorizando a posse de bola o time do Silas. Edilson. De novo ali com o Jonas. Edilson passou. Ele volta o jogo para o Leandro. O Neuton vai disparar. Não tem uma característica muito forte de apoio não. Mas vai pintando quase que dentro da área. E o Neuton investiu para cima do Ney. Tomou um carrinho por baixo. E aí já também pressionou o Bolívar. E o Internacional recupera a posse de bola. Manda-se com o D'Alessandro. Fazendo a bola chegar para o Walter. Ela quicou no gramado. Mas aí com a grama escorregadia. O Grêmio tem um arremesso. Perdeu a inconformidade do Walter. E o lance anterior. O Neuton sendo travado limpo na jogada pelo lateral Ney. O Bolívar vai ter que chamar para o jogo o Abondanzieri. O Borges desistiu. Dá o bote assim como o Jonas. Então sai com tranquilidade nesses primeiros dois minutos de movimentação no segundo tempo. Anto torcedor colorado. Vai incentivando. Hugo para Adilson. Ameaçou partir e fez o corte. William Agrão para Neuton. Aí de novo por dentro com o Adilson. Edilson já vai se mandar pela direita. E o Adilson bate de três dedos. Bola então para o Edilson. Ameaçou ir para cima do Andrezinho. Leandro. Ou a bola nas costas ali da marcação. Mas o Juan estava esperto. Estava atento. Conseguiu interceptar. Parte lá pela esquerda do time do Inter. Sempre com o Juan. Com o batido pelo William Agrão. Bola para fora. Bola pressa ali do Juan. Até porque o Andrezinho estava se desvencilhando da marcação. E a falta agora em cima do Andrezinho, Batista. Adilson no lugar do Ferdinando que sentiu esse desconforto muscular. É, eu acho que não vai ter uma... Olha lá. Olha ali o Ney, ó. Foi para dividir com o Neuton. Bola para o meio. No Danessandro. Tentou para dentro da área. Chegou rebatendo a defesa com o Mário Fernandes. Não tem uma modificação muito significativa, né, Jada? Porque troca um volante por outro volante. O Adilson deve ficar ali também na marcação. Continua dois volantes de marcação e dois armadores. Olha o Andrezinho. Boa jogada individual. O passe é para Walter. Ele contra o Neuton. Um disparo, a bomba. Vitor conseguiu encaixar. Quer dizer, na verdade, quem faz muito a uma de armador é o Leandro. Porque o Hugo não tem característica. Não tem a menor... A menor... A menor que a coete, né, de armação. Ele é um meio atacante. Não é aquele jogador que domina a bola, para, olha o jogo, não. Ele quer a bola para chutar em gol e para disparar a defesa no gol adversário. Não perca nesta terça-feira o programa do sócio PFC no canal PFC 24 horas. O programa terá como convidado o ex-jogador Reinaldo, ídolo do Atlético Mineiro e também da seleção brasileira. Walter. Jogada contra a Neuton. Também fechando por ali o Adilson. São muito parecidos. Neuton e Adilson. Boa lance do Walter. Aí ele bateu fechadinho. Outra vez facilidade para o Vitor. Caminhamos aí para mais de quatro minutos neste segundo tempo de 0 a 0. Chegue em São Paulo 1 a 0 para o Santo André contra o Santos. O favorito Santos. O Havaí vai vencendo o Joinville por 2 a 0. Enquanto que Atlético Mineiro e Ipatinga vão empatando na decisão do Campeonato Mineiro. São os principais campeonatos estaduais que você acompanha no PFC. Borges. Vez da resposta do Grêmio. Hugo. Empurrando por aqui com o Neuton. Fica isolado agora. Ele contra o Ney. Bom o lance do Ney. Cruzou. Fechadinho. Tirou a zaga. Veio o rebote. Ela vai para fora. Leandro. Com o Grêmio pressionando e com a surpresa do Ney. Reveja. Vai para a linha de fundo. Passa como quer pelo Ney. E aí o Leandro com a possibilidade de fazer o gol. Chuta por cima. Bela jogada do Ney. Deixou o Ney ali sem ver a bola. Acho que o Ney não acreditou no drible. Boa do garoto. Era o cruzamento. Quase chega o Grêmio. Agora. Já né. O Internacional comete um erro quando ataca também. Porque o Walter tem a característica de sair para os lados. Ele está jogando mais pela direita. E ele vem aqui na ponta fazer as jogadas de aula. Ele dribla. Gosta. É a característica dele. Vai lá. Olha o lançamento do Edilson na área. O Abu Nazeri vai ter que deixar o gol. Só que aí não cai ninguém lá pelo meio. O Alexandre fica sozinho lá no miolo da área. Um dos meias. Ou da Alessandro ou do Andrezinho. Deveria ir para essa bola lá dentro da área. Ele fica muito por trás. E fora da área. O Internacional fica só com o homem dentro da área. Quando o Walter cai para os lados para fazer a jogada. Vem o Grêmio de novo. Disparando pela direita. Edilson abrindo lá com o Leandro. Jonas se posicionou. Cruzamento sai na cabeça agora de Bolívar. Rebote é para Jonas. Foi para o drible. Bateu em cima do Andrezinho. Escola o escanteio para o Grêmio. Quando o Atlético faz o segundo gol. Lá em Minas Gerais. Vira o time de Vanderlei no Xemburgo. Está 2 a 1 para o Atlético. Contra o Mipatinga. Também em primeira partida das finais do Campeonato Mineiro. Olha o lance ali. Bolívar tirando. O Jonas esperto foi para o drible. E não foi o Andrezinho não. Sem a zaga do Internacional. E o Abundanzer pedindo calma. O momento favorece o Grêmio. Que vai pressionando. Olha o Abundanzer. Pressiona. Conseguiu salvar. Volta o Grêmio com o Adilson. Recuo muito forte para o Newton. Já enquadrou o corpo. E de novo aciona o Adilson aqui pelo lado esquerdo. Passamos dos 6 minutos e meio. Jonas. Cresce o Grêmio nesse segundo tempo no comecinho. E aí o Ferdinando viu já. Não aguentou ficar no vestiário não. Já tomou banho. Já está aqui com traje de passeio. Mas veio para o banco. Está acompanhando o jogo aqui a princípio no banco de reserva. É um dos titulares da equipe do Silas. Que aproveitou ali para dar aquela orientada no Adilson. Mas está sendo preservado acima de tudo para a Copa do Brasil. Olha o Sandro. Bom passo para Guinha Azul. Olha o Sandro. Empurrando para a Valter. Sempre característica do Valter também. Se posicionar a rente. A linha lateral. Mas dessa vez com o desarme do Newton. E por enquanto vai estreando no clássico Grenal. E já já quero saber do Batista o que está achando. Do menino que entrou com essa responsabilidade toda. Hugo. O Gaciba parava o jogo. Ele deu a falta do camisa 10 do Grêmio. Não gostou absolutamente de nada. O que está achando do Valter? Do Newton, Batista. Ah, do Newton. Está volando o garoto. Está muito tranquilo. Tocando a bola. Fez um drible aqui pelo lado esquerdo. Muito bom. Belo cruzamento dentro da área. Isso ali mostra tranquilidade. Pelo menos o jogador tem iniciativa. Não tenta se livrar da bola de qualquer maneira. Isso ali justamente é uma prova de que ele está aos poucos. Sentindo a vontade no jogo. Você conhece futebol? Tem um bom chute? Nas férias do Cartola. Futebol Clube é diversão. É o bolão chute certo do Sport TV. Acesse sporttv.com.br. E confira todos os detalhes da promoção. O Grêmio campeão do primeiro turno. A taça Fernando Carvalho. O intercampeão do segundo turno. A taça Fabio Koff. Comedindo forças então nesse primeiro clássico Grenal. E aí a pressa zero. Que tem o goleiro do Grêmio Vitor. O Adilson pediu calma inclusive. Para segurar o jogo. Empate aqui interessa. Claro diretamente ao Grêmio. Andrezinho. Movimentando pelo meio campo. Abrindo o jogo para D'Alessandro. Tem gol de empate lá no Pacaembu. Gol do Santos. Um para o Santo André. Um também para o Santos. Adilson. Foi tocado por trás. Mas na bola. Melhor para a defesa do Inter. Ele já consegue se recompor. O Juan de primeira teve que fazer o lançamento. Adilson. Fica franco. Fica honesto o Grenal. E os dois times procurando jogar no erro do outro. Hugo. Leandro já vai abrindo pela direita. Hugo vai levando agora sim. Contra Leandro. Tem na velocidade uma das suas principais virtudes. Ele foi travado agora pelo garoto Juan. Volta por dentro. William Agrão. Tentou avançar sozinho. Foi desarmado. É. Naquela velha jogada que nós falamos no intervalo. Jogada pelo meio. São muitos jogadores na marcação. Precisavam ter mais orientação para jogar pelos lados. Pelos lados do campo. Ter mais espaço. E de novo o Hugo. Torcedor do Inter vai vaiando. Bola aqui para Jonas. Ele contra Ney. Arrumou o espaço. Mais um drible. Vai para a perna esquerda. A mão da Anziere. Não chegou a tocar no goleiro do Inter. E sim na trave. E o Jonas se lamenta. Assim como todo torcedor do Grêmio no Beira Rio. Lindo lance. Perna esquerda na bola. A bondanzeere espichou o braço. Mas ela tocou na trave. Foi pela linha de fundo. De novo o Grêmio assustou. E antes dos 10 minutos desse segundo tempo. Mais uma vez para você curtir. Jonas. E a bola carimbando a trave. E dessa vez fez tudo certo o Jonas. Esse drible para fora. Justamente foi necessário. Porque quando ele puxou para dentro. Tinha muitos jogadores na frente. Belo drible. Deixou o Ney sentado. Mas na hora da conclusão. No posto. Falta o Grêmio. Começando assim. Por e pressionando o Internacional. Aí o Jonas. Cercado pelo Guinha Azul. Tem o William Magrão. Ele vai disparando para a linha de fundo. Ficou fácil para o Ney. Jonas espichou o braço. Tomou a frente. É. Está abusado o Jonas. Está passando um drible lá dentro da área. E está fazendo com muita precisão. Olha o Mário Fernandes. Boa antecipação. Leandro. Tem o Edilson. Passou em velocidade. Recebeu já na entrada da área. Sandro estava esperto. Conseguiu fazer o giro. E sai com extrema habilidade lá o volante do Inter. Mas é um Grenal de muito interesse. De lances aí que começam a aparecer em função dos espaços. E até naquilo que a gente projetava, Batista. Com a chuva. O gramado escorregadio. Os dois cílios vão querer se arriscar, claro. E quem está arriscando mais agora, porque joga em casa também. Já passou o primeiro tempo, né? O Grêmio recolheu um pouquinho. Não está mais tão ofensivo como começou no primeiro tempo. Tá, Alessandro. As costas do Newton, que já se projeta ali para marcar o argentino. Deu de biquinho na bola. Chega Hugo rasgando e toca para a linha de lado. A intenção era chutar no da Alessandro para cavar o lateral. Tanto que ele pediu desculpas para o time inteiro. Olha só. Deu de bico. Mas que o Inter continua atacando. O Alessandro com o Ney. De calcanhar a devolução. E nos pés agora do William Agrão. Jonas. Espera a abertura lá do Adilson. Vai se organizando agora no seu campo de defesa o Grêmio para partir nesse contra-ataque. Passamos dos 11 minutos e meio deste segundo tempo. Não está valendo. O Gaciba apitou antes que o Juan pudesse dispará-la do outro lado. O Grêmio que fora do estádio Olímpico tem até aqui sete jogos com seis vitórias e uma derrota. O Inter no Beira-Rio, dez jogos no campeonato, oito vitórias, um empate e uma derrota. A única derrota do Inter aqui foi na semifinal do primeiro turno, quando o time perdeu para o Novo Hamburgo e foi eliminado pelo placar de 2 a 1 dia 21 de fevereiro. E o Santos já vira. Lá no Pacaembu, o Santos faz o segundo. Dois para o Santos. Um para o Santo André. É o primeiro jogo da decisão do Campeonato Paulista. Está aqui 0x0 o Walter. Vai puxando o ataque do Inter. Não tem com quem jogar. Fica isolado. Por isso ele vai segurando. Até a aproximação do Ney. Caindo nas costas do Borges. Bom, o passe para o Alexandre. Descola os passos para o cruzamento. Mário Fernandes. Volta para Andrezinho. Andrezinho com o Walter. Subiu a bandeira do Altemir Hausmann. Impedimento marcado. Brasileirão 2010. No PFC você assiste a todos os jogos da Série A e tem a maior cobertura da Série B. Seja um sócio. Ligue agora para a sua operadora e assine. Veja aí o lance de impedimento para o Ney. Flagrado lá. Completamente impedido. Acertou. O assistente Altemir Hausmann que vai para a Copa do Mundo. Eu acho que era a hora dos treinadores começarem a olhar para o banco. Até porque o jogador já mostra um certo cansaço. Pelo menos a movimentação não é a mesma. E no caso do Grêmio, por exemplo, eu vejo um jogador que não está muito bem dentro da partida. Às vezes até pode acontecer a gente falar isso e o jogador vai lá e faz o gol. Mas até o momento, pelo menos, o Hugo ainda não se encontrou. Eu acho que o Grêmio tem um jogador no banco que quando entra, entra muito bem. E é mais afoita, é mais atrevido. Que é o mitiwe. Que é o que o Grêmio está precisando. Mais movimentação na frente. E é um jogador que parte para a jogada individual. Está relacionado. É o camisa número 17 e é uma das opções, então, do Silas para essa etapa final. Mas, por enquanto, nenhum dos treinadores deu qualquer indício, né? Luciano, que vai mexer. Não, por enquanto não. O Fossati está bastante agitado, mais até do que o Silas nesse momento. Mas, por enquanto, não sinaliza nenhum tipo de modificação, não. Continua a chuva. Já vamos aí para mais de 14 desse segundo tempo. Segue 0 a 0. Resposta colorada lá com o Juan. Bola na frente para a Walter. Walter tenta fazer o giro. Fica difícil. Agora sim, encontra o espaço, Vitor. Outra vez mandou para o gol. Walter obrigando o Vitor a uma grande intervenção. Reveja. Que lindo chute do Walter. Tinha endereço certo. E é no ângulo. Andrezinho. Foi travado pelo Leandro. Na combinação, ela volta para ele de novo. O cruzamento é muito forte dessa vez. E todo o esforço do Alexandre para não deixar ela sair. Edilson por baixo. Melhor para o Alexandre. De frente para o gol. Ele mandou fraquinho. Dessa vez a bola passou sem perigo algum à direita do Vitor. Diminui o Joinville lá. Em Joinville. Decisão do Campeonato Catarinense. Dois para o Havaí. Um para o Joinville. Aí o chute do Alexandre. Sem perigo contra o gol do Vitor. Que pancada do Walter. Mais uma vez estamos mostrando por trás do gol. É a defesaça do Vitor. E é o primeiro chute que vem da intermediária, Batista. Nessas condições que o tempo até, né? Permite. Com esse gramado molhado, com a bola escorregadinha. O Walter foi o primeiro a arriscar. Mas isso já com 15 minutos de jogo. É, mas nesse segundo tempo, né, Jada? Porque no primeiro teve aquele outro que também foi dele. Foi dele também o outro chute perigoso no primeiro tempo. É um jogador que tem essa característica. Ele confia no seu chute. Chuta forte. E está dando trabalho para o Vitor. O Vitor foi muito bem nessa bola. Como na outra também. Rodrigo. Organiza a saída do Grêmio. Faz o passe longo no Borges. Rebote é do Adilson. Se enroscou um pouquinho por ali. Mas conseguiu fazer o controle. Até porque o Andrezinho já pressionava. Edilson já deixou dois para trás. Um terceiro também já ficou. Vai de meia lua contra Juan. Aí o lateral do Grêmio sendo ousado. Partindo para cima, descolando o espaço. E com o campo terminando. Dando o tiro de meta de graça. Olha a afeição da pequena torcedora colorada ali, né? Não quis nem saber. Está encarando a chuva, mas está de olho grudadinho dentro do campo. Está vendo o seu time empatar esse primeiro granal. E o Fossati agora aproveita para conversar com o Juliano. É, vai preparar a primeira mudança no Internacional. Em seguidinha, Juliano número 11. Ele que entrou na última quinta-feira contra o Quito aqui no Beira-Rio. Fez um golaço. Gol que tirou o Inter do enfrentamento diante do Cruzeiro. Até aquele instante estava dando o Inter e o Cruzeiro. O Juliano marcou um golaço. E colocou o Banfield no caminho do Inter. Está sendo preparado pelo Fossati para entrar daqui a pouquinho. Da Alessandro. Passa e seria para o Alexandro. Melhor então para o Rodrigo. Ele com o William Agrão. Deixou ali curtinho para o Rodrigo. Adiantou, foi tocado, não houve nada. Volta o Inter. Da Alessandro. Bola para o Alexandro. Falta dele. E a falta no Newton. Fossati abre os braços. Reclama do Altemir. Está aí, ó. Finalizando a falta. O Alexandro teria tocado o Newton por trás. Por isso o assistente marcou. Dá uma olhada, ó. É muito rápido o lance. Juliano vem aí. É, vai sair o Andrezinho. Sai o Andrezinho. Vem Juliano para o jogo. Camisa de número 11. É a primeira modificação que faz o Fossati na equipe do Internacional. Hugo. Disparando aqui pelo lado esquerdo. Ele contra Sandro. Ele também fecha o espaço. Falta no Hugo. Tudo o que o Grêmio queria. Uma falta do lado do campo. Veja. No combate do Sandro. Depois o Ney. E nada de derrubar e de tentar o desarme no Hugo. O Grêmio conseguiu essa boa falta pelo lado do campo. Andrezinho vai saindo. Juliano vai entrar. Camisa número 17 de Andrezinho. Reconhecido aí pelo torcedor que o aplaude. Entra Juliano. Ele perdeu a condição de titular. Nessas últimas partidas o D'Alessandro é o único jogador na barreira. Na área lá. O Jonas e o Borges. O Edilson bateu. Fechadinho. No toque para trás. Ouviu o desvio. Tiro de meta para o Inter. Outra vez assustou. Agora a equipe gremista. O William Agrão participou da jogada. Ele levantou a perna e por último lá bateu nele. Que lance complicado aí, Batista. Foi complicado e foi um lance perigosíssimo. Agora vai muito fechada. Passa por muita gente na frente. Olha lá. E bateu no joelho. Bateu no joelho. Ela ia entrar, hein. Bateu no joelho da Bondanzieri. Se posicionou rente a trave, né. Caído até o goleiro argentino. Já esperando que ela pudesse realmente tomar essa trajetória. Foi esperto. Foi malandro. Usou toda a sua experiência ali o camisa 1 do Inter. Primeira participação do Juliano no jogo. Arrancando em velocidade. Está cheio de gás. Passa para a Walter. Pode devolver para a Juliana. Ele vai mandar mais uma contra a Vitor. Que de novo tem a vantagem. Que duelo é esse, hein. Walter e Vitor. Três finalizações do Walter. Três defesas do Vitor. Mais uma vez para você curtir, ó. O Walter está arriscando e o Vitor. Evitando que o atacante colorado faça o seu gol. Já der a preocupação agora com o Mário Fernandes. O jogador está caído no gramado. O Gaciba pedindo atendimento no campo. Será retirado na maca. Foi naquele lance anterior ali, né. Justamente quando o Walter se posicionava para o chute. Mas você ia dizer o que, Batista? Eu ia dizer que para um atacante. Essa característica do Walter é excelente, né. Para um time de futebol tem um jogador como ele. Livrou. Ele sentiu que tem o gol, a feição. Ele bate. E como bate forte, né. É um perigo. Você viu essa imagem aí de dentro do gol? O Walter estava posicionado na rede, até respirando um pouco. E o Alexandre trocou uma ideia ali com o Vitor. Deu aquele sorriso e tal. Mas aproveita para conversar alguma coisa ali, né. Para dar uma brincada certamente com o outro. O Mário Fernandes está sendo retirado. Olha, Luciano. Não sei não, mas me parece um problema no ombro. É, ele já tinha esse problema, né. Na véspera do jogo contra o Havaí em Florianópolis. Chegou a ser dúvida. Está saindo. Juliano. Bateu o escanteio. Subiu mais alto que todo mundo lá, Hugo. Momentaneamente com 10 jogadores em campo. O time do Grêmio. Olha o Gaciba sinalizando. Mão do Leandro. Vai inteiro. Agora o Internacional para dentro do campo do Grêmio. Ouve o toque realmente. Mão esquerda. Tentou mandar uma de malandro ali o Leandro. Vamos para 21 deste segundo tempo de 0 a 0. Próximo domingo, hein. 4 da tarde você vai acompanhar ao vivo aqui no PFC as emoções do segundo decisivo jogo do Campeonato Gaúcho. A partir de 10 para as 4 da tarde direto do Estádio Olímpico. Tudo certo lá com o Mário Fernandes. Vai voltando o Zagrão, camisa 3 do Grêmio. William Agrão dá uma olhada. Conversa com o Newton. Vem ajeitando ali o seu time defensivamente até para não tomar sustos. O Winter pressiona. Resultado que não lhe interessa é esse empate de 0 a 0 aqui. Da Alessandro e Alexandro. Os dois posicionados. Vem Alexandro. Disparou a bomba no centro do gol. Vitor em dois tempos encaixou. Olha aí a torcida do Winter. Tomando chuva. A esperança de ver sua equipe ganhar o jogo e levar vantagem para o Olímpico. Aliás, vantagem é que o Winter vem obtendo nos últimos grenais que disputa. O Grêmio venceu apenas no ano passado. O Grenal do Centenário marcou os 100 anos do Clássico. Foi pelo Campeonato Brasileiro. Os demais vêm dando o Winter. Jonas, linha de fundo. Cruzou para Borges de cabeça. Houve desvio na zaga. O Grêmio ganhou o escanteio na sinalização lá do Leonardo Gaciba. O último Grenal foi no dia 31 de janeiro desse ano. O Winter venceu por 1 a 0 o gol de Alexandro lá em Erechim. E a última vitória do Grêmio, então, no ano passado, em julho. O Grêmio 2 a 1 ainda no Estádio Olímpico. Ali colocado para a cobrança desse canteio Edilson. Gol! Rodrigo! Para o Grêmio! 22 minutos. Um testaço do zagueiro gremista na cobrança de Edilson. Bola parada. O zagueirão subiu mais do que todo mundo. Cabeçou firme para o fundo do gol do Yabon Danziere. Coloca o Grêmio em vantagem no Beira-Rio. Um testaço, como eu disse, de Rodrigo. Fazendo o primeiro gol do Grenal. 380 aqui no Beira-Rio. Para a festa do torcedor tricolor. Grêmio na frente. Rodrigo. 1 a 0 contra o Internacional. Já, Devo, você falou tudo. Testaço do Rodrigo. Saltou no meio de dois jogadores do Internacional. O primeiro era o Sorondo. E a bola passou por ele. E marcação errada. Porque tem que marcar o jogador adversário no corpo. Sorondo está na frente dele. Quando a bola passa por ele. O Rodrigo salta como quer. E faz um belo testaço. Belo gol do Grêmio. Já Dele. Um detalhe na comemoração do Grêmio. O Leandro veio abraçar o Silas aqui na beira do gramado. E o Silas disse o seguinte para o Leandro. Não encolhe. Não deixa encolher. Para não recuar o time, né? O Grêmio que chega a 44 gols no Campeonato Gaúcho. É o melhor ataque da competição. Segundo gol do Rodrigo. Acerta esse pensamento, essa projeção. E essa preocupação acima de tudo do Silas, Batista? Acerta. Deve continuar jogando da mesma forma. Obrigando o Internacional a errar. Tem que marcar pressão justamente para não dar facilidade. E principalmente você não diminuindo o ritmo. O último adversário vê que você quer jogo. E também precisa se proteger atrás, né, Jard? Se você recolhe e fica só se defendendo. É muito campo para o adversário jogar. Eu acho que é isso que o Silas não quer. Ser pressionado agora o resto do tempo. Tem muito Grenal pela frente, né? Nós temos aí um pouco mais de 24 minutos e meio. Tem Grenal que não acaba mais aqui no Beira-Rio. Mas não há dúvida. O Grêmio constrói, por enquanto, uma vantagem interessantíssima para decidir nos seus domínios no próximo domingo. Por enquanto, o empate no próximo domingo, no dia 2, vai levando o Grêmio à conquista do título. O Internacional, nesse momento, se obriga a fazer pelo menos um gol para garantir o empate e ter qualquer possibilidade de vencer. Se não, se mantivesse 1 a 0, o Inter terá que fazer dois gols de diferença lá no Olímpico para ficar com a taça de campeão. Festeja e festeja muito o torcedor tricolor aqui no Beira-Rio. E o Grêmio vai quebrando uma escrita negativa de Grenais. Não vence clássico aqui no Beira-Rio desde 2007 no Campeonato Brasileiro, quando fez 2 a 0. De lá para cá só deu o Inter. Ou o empate. E o torcedor colorado acorda. É o Grêmio que tem uma cobrança de falta com o Hugo. A bomba explodiu na barreira e voltou para o Edilson, vai para a linha de fundo. O espaço de novo é bom danzeiro e falhou ali quando saiu pelo alto. Jonas. Ajeitando de cabeça e tirando por ali de novo o Sorondo. Leandro tentou o passo. O Willian Magrão vai para a disputa. O Grêmio fica acirrado. Cresce também a emoção e cresce para você que está nos acompanhando em todo o Brasil. Ali o Mário Fernandes combatendo o Walter. Protegendo até que pudesse se posicionar bem ali para sair para o jogo. O garoto Newton. O Garciba agora para. O Grêmio vai ter a oportunidade de respirar um pouquinho. Falta em cima do Edilson. Não perca nesta terça-feira o programa do Sócio PFC no canal PFC 24 horas. O programa terá como convidado o ex-jogador Reinaldo. Ídolo do Atlético e também ídolo da Seleção Brasileira. Ex-parceiro do Batista na Seleção Brasileira, o Reinaldo, né Batista? Sim, Reinaldo na minha época. Grande centroavante do Atlético, né? Fazia gol até de olho fechado, né? Muita habilidade. Era um centroavante realmente como poucos. Olha o Inter. Vai para a resposta com o Alexandre. Errou o passe. O torcedor tenta colocar, né? A sua força, o seu rugido. Mas o time dentro de campo ainda não conseguiu reagir. Passamos dos 26 e 30. Juliano. Volta para o jogo o Juan. Descola o cruzamento no Walter. Ele subiu junto com o Mene Rodrigo. E o Edilson na entrada da área. Hugo. Protege e deixa Sandro no chão. Vai disparando por aqui o camisa 10. Jonas. Edilson agora vai lá em velocidade, ó. A abertura primorosa do Jonas para o Edilson. Leandro se aproxima. O Edilson segura. O cruzamento veio por baixo. O Sorono mergulhou então para afastar. E na decisão do Campeonato Mineiro tem mais um gol do Ipatinga. Lá no Vale do Aço. Dois para o Ipatinga. Dois para o Atlético. As emoções das finais dos campeonatos estaduais pelo Brasil. Afora você acompanhando em todos os detalhes no PFC. Tal que é 100% futebol. E o que vai estar no próximo domingo? É claro, levando para você todos os detalhes das partidas que vão apontar aí os novos campeões estaduais. E o Fernandes segue sentindo o ombro, veja. Faz aquele movimento, faz até um pequeno teste, né Luciano? E o Felipe do Canto, médico do Grêmio, agora há pouco ele sinalizou para o Mário, né? Querendo uma posição do jogador, do zagueiro. Olha aí já. Ele que vai para o lance contra o Walter. Com aquele movimento mais limitado. Vai proteger contra o atacante do Inter, bota a bola para fora. Ele sinalizou com o dedo polegar ali, dizendo que está tudo bem com ele, né? Mas está sendo observado, está preocupando também. Até porque quinta-feira tem o Fluminense pela Copa do Brasil. O Silas nesse momento não quer perder ninguém. É assim como o Fossati, né? Já que a Libertadores se aproxima ainda dos seus momentos definitivos. Tem oitavas de final contra o Banfield já na quarta-feira. Juliano buscou o passe, tirou o Edilson. Ele não vai se resguardando defensivamente. Vence por 1 a 0, gol marcado pelo Rodrigo. Caiu o Walter, contra dois. Vantagem para Mário Fernandes. Vence o lançamento longo lá na busca pelo Jonas. Alto o Inter com o Guinha Azul. Marcação dura agora do Leandro. Alta para o Internacional que vai mandar agora para a área o Sorondo. Esse é o lance do Leandro, ó. E por isso até um pouco da demora para o do Alessandro levantar essa bola na área. Apenas o Juan vai ficar ali como o homem da sobra. O Leandro é tirado pelo Hugo dali. Bate boca com o Bolívar. O desentendimento começou com o Leandro e o D'Alessandro. E o Gaciba não quis saber. Amarelo para o Leandro, que já está reclamando desde o primeiro tempo, né? É o segundo cartão do Grêmio no jogo contra um do Internacional. Sobrou para o Leandro. Alessandro posicionado. 29 minutos e 20. 1 a 0 para o Grêmio e o Inter vai. Fazendo o seu torcedor ficar na esperança do gol de empate. O Edilson é o único jogador colocado na barreira. Na verdade, é o Leandro. O D'Alessandro foi para a bola na área. D'Alessandro! Levantou para o Alexandro, que de cabeça desviou. A bola foi para fora. Assustou ali o Vitor. Outra vez é para você curtir, ó. Alexandro de costas. Quase de um gol de empate. E fazia tempo que o Inter não finalizava, hein, Batista? É, está difícil de entrar na área. Os jogadores estão com uma marcação muito forte. Os dois times estão empregando esse tipo de marcação. O Internacional agora, perdendo, precisa arriscar mais. Vai ter que marcar mais a saída de bola do Grêmio. Pelo menos deveria, né? Olha só o gol. Olha como ele salta no meio dos dois jogadores do Internacional. E ninguém joga, ninguém salta com ele no corpo. Não se pode deixar um zagueiro, principalmente, ou um atacante acostumado na área, sem marcá-lo no corpo. Você tem que estar do lado dele para destabilizá-lo quando essa bola vem. Porque se você não chegar na bola, você também não deixa a vida tranquila, não deixa equilíbrio para esse jogador cabecear. Como não tinha ninguém marcando o Rodrigo, ele saltou limpo na bola e fez o gol. Cadê? Diga, Luciano. Opa! Deu confusão lá agora, né? Me pareceu um incidente lá na maca, viu? A gente vai mostrar aqui, Luciano, ó. Os dois maqueiros estão tirando o Leandro. E aí, o Leandro cai da maca. Jogadores do Grêmio ficaram inconformados. Não sei não, hein, Batista? Eu acho que foi um teatrinho do Leandro. É. Ele já vai despencando, vai soltando. É, e nesse momento, Jadro, o Fossati mandou chamar o Edu e o Silas, o Fábio Ruckenbach. Conversou rapidamente com o Edu ali e o Fossati. É, e os maqueiros, coitados, que levaram a culpa, viu? Sobrou para os maqueiros. Sobrou para os maqueiros. É, e o Ruckenbach vai entrar também em seguidinho. O Ruckenbach, inclusive, já estava cotado. Era uma das possibilidades aí para iniciar o jogo, caso o Silas alterasse o esquema, né? Para esse clássico, o Grenal. O maqueiro já ficou famoso, já saiu dando entrevista ali, né? Mas já voltou para a sua posição. Olha, eu achei que o Leandro realmente forçou a barra. O Rodrigo estava colocando a bola um pouco mais adiantada, enquanto a gente está vendo o Silas ali com o Ruckenbach. Ele achou que a falta estava marcada lá fora da área, mas não. É tiro de meta que marcou o Gaciba. E o Grêmio tem a posse de bola, então. Amarelo para o goleiro do Grêmio. Estou dizendo, estava desde a primeira etapa o Vitor nessa aí, né? De retardar a volta do jogo, tomou amarelo o capitão gremista. Na quarta-feira, na Copa do Brasil, foi igualzinho. Está na ressacada contra o Havaí. Daqui a pouco vai pintar Edu no Inter e vai pintar Fábio Ruckenbach no Grêmio. É, no Inter sai Sandro. Vai abrir mão de um dos volantes, o Rossati. Vai empurrar o seu time para o ataque, hein? Com 32 de jogo. Edu número 18. Saiu Sandro. Na equipe colorada. Aí o Edu, ele que entrou também no último domingo contra o Pelotas aqui no Beira-Rio, fez um gol. O gol de empate na reação do Inter, depois de estar perdendo por 2 a 0 para o Pelotas. Jonas. Grêmio roubou a bola. O Jonas partiu contra o Guinhazu. Pisa a falta ali, não houve absolutamente nada. Sorondo alivia. Mário Fernandes foi dar combate em cima do Alexandro. O Edilson teve que se virar. Leandro também vai se aproximando. Grêmio prende bola no campo de ataque. Passe lá no Edilson. Chega Ruan rasgando por baixo e bota a bola para fora. E no Grêmio, Jader, Fábio Hockenbach vai entrar no lugar do Leandro. Leandro vai sair. Hockenbach é o 15, né, Luciano? Exatamente, Jader. Hockenbach número 15. E a segunda modificação que vai fazer o Silas. Duas também já fez o Fossati. Grêmio pela direita. Leandro. Lá no cruzamento que tocou na barreira que o Internacional promoveu ali à frente. O Jonas descola o arremesso lateral. E o Leandro pede para o torcedor se manifestar na arquibancada. Ele que vai deixar o jogo em seguidinha. Vem vantagem 1x0 aqui no Beira Rio. Gol marcado pelo Rodrigo. O Hockenbach está prontinho ali na beira do campo para entrar. O Leandro vai saindo. Aplaude a presença do torcedor. Bate no escudo. O Hockenbach já está em campo. Fez um golaço contra o Havaí. Lá na ressacada pela Copa do Brasil. Enfrentando-se o ex-clube. O clube que o projetou para o futebol. Vem o Grêmio. Jonas recebendo na entrada da área. Rolou para o Hugo. Espertíssimo agora o Ney. Rouba e já coloca o Inter em velocidade. Alexandro vai disparar por dentro. Recebe por aqui o Walter. Vai fazendo a inversão para o Adalessandro. Domina já driblando ali o seu marcador. William Agrão chegou por trás. O bote é para a equipe colorada com o Edu. Segue pressionando na entrada da área por ali do Alessandro. Ajeita-se também o Juliano. O Alessandro chamou para a perna esquerda. A sua frente o William Agrão. Ele cruzou por baixo. O bote é de novo do Inter com o do Alessandro. Agora sim optou pelo alto cruzamento no Walter de cabeça. Vantagem para o Grêmio com o Neuto. E a bola para fora. É pressão do Inter. Perde o jogo por 1x0 no resultado que é... Realmente bastante contrário daquilo que projetava o técnico Jorge Fossati. A vantagem é do Grêmio. Vamos aí para 35. Walter. Ele contra a Newton. Fechou o espaço. Walter cruzou. A bola pingou na entrada da área. Fábio Hockenbach tira. E o Juan na sequência consegue complementar ali botando de novo a bola para o campo de frente. Vem o Internacional. O D'Alessandro. Falta nele. Não dá tempo nem do Batista falar, né? Das modificações. Hockenbach no lugar do Leandro. Do Edu no lugar do Sandro. A falta ali do Edilson contra o D'Alessandro. O Berahil de novo em pé. Torcedor do Inter vai levando a sua equipe na base do... Do abafa. Do grito. Mário Fernandes. Hockenbach. Preocupação da defesa do Grêmio. O D'Alessandro ajeitou para Juliano. Bola para fora. Agora vai dar, Batista. Essas modificações. E foi longe a bola. Então vai ter bastante tempo. O Jardim, o Internacional vai para o risco, né? Agora só um jogador de meio campo. Só um jogador na marcação. Que é o Guinha Azul. Os outros jogadores vão pressionar. Vão estar em constante movimentação. Claro que vai complicar a marcação do Grêmio. O Grêmio já até não está conseguindo mais encaixar a quem marcar. Agora, claro que também vai ter o contra-ataque, né? Porque no meio campo do Inter só tem Guinha Azul marcando. Olha o Hockenbach. Já apareceu, né? Essa primeira chance de contra-ataque. A abertura é para o Edilson. Outra vez o Hockenbach. As costas do Juan. Funcionou a tabelinha. O Edilson cruzou para Jonas. Tentou o drible. Vai mandar para o gol. Ficou difícil de bater. O Sorão do Cis pichou e cedeu o escanteio. É, olha aí. É esse o espaço aí que o Grêmio vai ter agora de dar posse de bola, né? Tem bastante espaço no campo, no meio campo. Porque os jogadores, a maioria, são atacantes agora do Internacional. Quando o Grêmio tem a bola, souber usar, vai conseguir espaço ali para tocar e criar situações no ataque. E vem aí mais um atacante no Internacional, hein, Jader? Kleber Pereira. O Grêmio tem a chance na cobrança desse escanteio. Preocupação do Silvio no Rodrigo. Desvio de cabeça de William Agrão. A bola acertou a trave. O Grêmio deixou que fazer o segundo, ó. Hockenbach. William Agrão livre. E mais uma bola na trave. Enquanto o Havaí marca o terceiro gol na final do Catarinense. Joinville 1, Havaí 3. O Inter prepara Kleber Pereira. E lá no Pacaembu tem gol do Santo André ao segundo. 2 a 2. Aí o toque de bola da Alessandro. Girou, vem a sobra. Bateu na defesa. O Grêmio conseguiu escapulir. Agora porque o Hugo despachou. Na verdade está 3 a 2 para o Santos. 3 a 2 para o Santos na final do Campeonato Paulista. Aqui da Winter. Bola com o Juliano. Abertura de jogo para o Edu. O cruzamento bateu no Neyton. Neyton. Ele vibra intensamente. Aí o garoto, a novidade do Clássico Grenal. Vamos para 38. O Internacional pressiona, mas é o Grêmio quem vence por 1 a 0. O Neyton tomou uma larga distância. Vai colocar essa bola na área, ó. Subiram dois jogadores do Grêmio. A Dilson. Complementa ali para Jonas. Ele contra o Bolívar. Rebote do Winter com o Guinha Azul. E essa mudança vai ser polêmica, hein, Jair. Sai da Alessandro. Olha só, hein. Cruzamento do Juan. O Grêmio vacilou na marcação. Ney apareceu livre por aqui. Já dominou na entrada da área. Cruzou na cabeça agora de Fábio Hockenbach. Da Alessandro vai sair para a entrada de Kleber Pereira. O Winter vai ficar extremamente ofensivo. Quatro jogadores com características, né? De atacantes. Vai para o tudo ou nada o Jorge Fossati. Walter. Aberto por aqui. Já tentou uma finta em cima do Neyton. Ele errou o passe na sequência. O Grêmio todo resguardado. Volta Juliano. Aí o passe para o D'Alessandro. Última participação dele no jogo, ó. Mais um cruzamento. Mário Fernandes dessa vez foi quem afastou. A intermediária é o Winter. Vai arriscar mais uma bola. Preferiu dessa vez o D'Alessandro virar para o Ney. Mais adiante com o Walter. Agora sim o cruzamento. Mas muito mal na bola. Melhor para o Grêmio que tem o tiro de meta. Sai da Alessandro então para entrar o Kleber Pereira Batista. É importante também ter a posse de bola. Saiu o D'Alessandro, jogador que trabalhava por trás. Mas o Fossati, como está tendo muito cruzamento já. O Grêmio recolheu-se um pouco. Deu mais espaço. O Internacional também que fez para o Grêmio recuasse. Muitos cruzamentos na área. E eu já chamava atenção isso no primeiro tempo. O Walter cai muito para os lados. Fica consequentemente somente o Alexandro lá dentro. Precisa de jogadores dentro da área para disputar essas bolas com os defensores do Grêmio. Então vamos ver. Entrou, mas precisa fazer parceria com o Alexandro lá dentro. Você conhece futebol? Tem um bom chute? Nas férias do Cartola Futebol Clube a diversão é o bolão chute certo do Sport TV. Acesse sporttv.com.br e confira todos os detalhes da promoção. Olha só onde está o Kleber Pereira. Entrar para jogar ali onde ele está não adianta, não precisa. Olha o Newton. Escapuliu, mas foi tocado pelo Guinha Azul. É falta para o Grêmio e cartão para o capitão do Inter. E olha que prejuízo, Jader. Está fora? Terceiro do Guinha Azul. Está fora do segundo jogo, da decisão, domingo que vem no Estádio Olímpico. Por isso essa indignação aí do capitão colorado. Sem dúvida nenhuma, Luciano. Mas o Newton bota adiante, ele vem no carrinho, imprudente. E há falta, né, Batista? Sim, não precisa. É um carrinho no espaço, no escuro, né? E você está arriscado a tomar o cartão. Guinha Azul fora, então, do próximo clássico Grenal. O Grenal do domingo que vem no Olímpico. Que o Grêmio, por enquanto, vai jogar pelo empate para se sagrar campeão gaúcho. O Hockenbach está ajeitando para bater a falta. Você viu no detalhe o Silas conversando com o Newton. Hockenbach partiu. O chute bateu ali no jogador do Grêmio. E o Inter tem o tiro de meta. E a mudança no Grêmio agora. Terceira e última do Silas. Está entrando o zagueiro Ozeia. Camisa 14, saindo o número 10, Hugo. Será que o Inter está todo à frente, né? O Silas vai se preservar. Hugo, deixando aí o gramado. Para a entrada do Ozeia. Já com 41 minutos desse segundo tempo. É a ofensividade do Inter contra a defesa do Grêmio. É, dessa substituição não precisamos nem comentar, né, já. É, nessa altura do campeonato 41, na altura da partida. Retrancão, né. Para sustentar essa vantagem, para quebrar a escrita, né, dos últimos clássicos. É, porque o Grêmio com nada a perder. Ou melhor, o Internacional, como não tem nada a perder, ele vai para cima de qualquer maneira. E é mais um jogador ali dentro para disputar na área, justamente pela entrada do Kleber Pereira. Mais um atacante. O Silas resolveu botar, então, mais um zagueiro para não ficar... Porque estava muito fácil. A zaga do Grêmio, jogador de defesa, tem somente um jogador, como eu disse. Agora, como o Fossati botou o Kleber Pereira para fazer companhia com o Alexandre, Silas deu contra a venena, botou mais um zagueiro. E o Juan acabou levando o cartão amarelo. Está tudo igual no número de cartões. 3 a 3. Falta cometida em cima do Jonas, que é tudo que o Grêmio quer, né. Vai esperar um pouquinho para fazer o time respirar. Já são 42 de jogo. Olha o cruzamento na área! Gol! Gol! Do artilheiro! Borges! Para o Grêmio! Outra cabeçada fulminante contra o gol de Abondanzieri. O cruzamento de Fábio Hockenbach na medida. A zaga do Inter parou. De trás, Borges no mergulho. Ela tocou no travessão e foi parar no fundo do gol do argentino. Se o Grêmio já tinha vantagem, ela fica mais evidente, mais folgada ainda deste gol de Borges. O Grêmio faz 2 a 0 já com mais de 42 do segundo tempo. E fica aí com uma vantagem imensa para decidir no Olímpico. Gol de Borges! 2 a 0 o Grêmio no Granal aqui do Beira-Rio. E que golaço do Borges, né. Falha da defesa do Inter. Borges estava sozinho dentro da área sem um marcador. Não pode. Aos 42, Grêmio 2 a 0. Aquela tucha no torcedor colorado que começa a deixar o estádio agora. O torcedor colorado que começa a deixar o estádio agora. É impressionante a força da cabeçada do Borges. Mergulhou de trás, saindo da condição. Que a zaga do Inter permitiu. E a briga boa, né, Luciano? Nessa disputa aí para ver quem será o artilheiro do Grêmio. É, o Borges agora encostou no Jonas, né. Foi o décimo gol do Borges no Campeonato Gaúcho. O Jonas tem 11. O Grêmio chega a 45 na competição. Ampliando ainda mais essa condição, né. De melhor ataque do gauchão. E nesse momento joga até por derrota por um gol no Olímpico no próximo domingo, hein. E se a gente for tratar, né, Batista, de Grenal e de decisão de campeonato, é uma imensa vantagem. Ah, é uma vantagem sem dúvida enorme. Principalmente jogando em casa. E partindo ainda dessa... De poder perder por 1 a 0, né. E é sempre um jogo muito disputado. É uma vantagem enorme que leva o Grêmio. Quantos minutos ali, Luciano? Olha, eu contei 4, viu, Jair? É? É. Essa sinalização aí do Gaciba não ficou muito clara, não. Me parece 4 minutos. 4 minutos. Você tá certo, Luciano. Eu perdi um dos minutos ali, ó. Mas com a mão, o Gaciba sinalizou. Vamos a 49, então, no Clássico Grenal aqui do Beira-Rio. Grande vitória do Grêmio. Gol marcados... Gols marcados por Rodrigo a 22. Borges a 42. E que remetem, então, o Grêmio a jogar por qualquer empate. Até mesmo por derrota de um gol de diferença no domingo que vem. O Inter necessita de pelo menos 3 gols até então. Se quiser ficar com o tricampeonato gaúcho. Abertura pro Juan. Cruzamento saiu. Deu de rosca a zaga do Grêmio com o Hockenbach. Tem escanteio internacional. Ou pelo menos diminuiu a diferença agora, né, Jair? Nesse final de jogo. Fazendo um, já alivia bastante. É outra situação, né, Batista? Mesmo assim vai precisar fazer gol. O time do Jorge Fossati. Olha a cobrança desse escanteio. Bola fechadinha. Embate a zaga. Vem ali na recuperação o time do Inter mais. Um cruzamento que para ali em cima do Fábio Hockenbach. Juliano. No duelo particular dele com o volante gremista. Conseguiu a finta. E aí já fechava o espaço por lá o Edilson. É o Internacional que pressiona, pelo menos tentando diminuir. O Grêmio vai repetindo o placar de 2007. Quando venceu por aqui na última vez. Brasileirão de 2007. Grêmio 2 a 0. Lúcio e Diego Souza fizeram os gols do Grêmio naquela oportunidade. Há quase 3 anos o Grêmio não consegue vencer o Internacional aqui, ó. O Alexandro buscou a finalização, mas trombou com o Rodrigo. Autor de um dos gols desta vitória gremista importantíssima, por enquanto, no contexto da decisão do Galchão. Essa vitória que você lembrava em 2007, num período que o Mano Menezes era uma espécie de carrasco do Internacional, né, Jair? Sem dúvida nenhuma, Luciano. Em 2006 conquistou o título aqui dentro do Beira-Rio. E em 2007, como você acaba de relatar, aquela vitória por 2 a 0. E o Luciano falava, a gente mostrava de novo o gol do Borges. Saiu dando cambalhota, felicidade total. Porque é um gol importantíssimo dentro desse somatório, né, da final. O Jair foi um jogo equilibrado. Agora foi decidido justamente no detalhe, né? Na falta de atenção, na falha na marcação. Foi onde o Grêmio foi mais esperto, marcou bem na sua defesa. E utilizou justamente dessa vantagem, né, de o Internacional ter marcado mal. E quando foi lá, o Rodrigo e o Borges, sem marcar. O Rodrigo ainda com marcação. Estava no meio de dois jogadores. Mas o Borges completamente sozinho, desatenção da defesa do Inter, que preferiu apostar na linha do impedimento e esqueceu de marcar. Nilton tomou cartão amarelo pela falta cometida no Ney. Nós avançamos para quase 47. Um pouquinho mais de dois minutos para terminar o Grenal aqui. O Inter ainda vai buscando. Pelo menos diminuir a diferença. Amplamente favorável ao time do Silas. Juliano cruzou. Falhou por ali o Edu. Trabalha no campo de defesa o Grêmio. O chute que bateu ali no jogador do Internacional, que caiu, inclusive, lá na área do Grêmio. É o Walter. O Walter. Ele desabou enquanto que o Grêmio parte com o William Agrão. Chuva muito forte nesse momento. Falta no William. E agora o Festival de Cartões. Amarelo para o Bolívar. Olha aí, ó. Para conter realmente, né, o avanço do volante gremista. 2 a 0 o Grêmio. Em ampla vantagem para decidir no Olímpico no próximo domingo. Claro que agora vai esperar ao máximo. Vai segurar, vai sustentar, deixando o relógio andar. 47 minutos e meio. Passe na área. E a finalização. No toque ali do Abondanzieri. A expressão do D'Alessandro no banco de reservas, hein. Desolado, dá para dizer assim, né. O argentino. A defesa ali do Pato Abondanzieri, que colocou para escanteço. A bola aérea está sendo um perigo, né. Para dentro da área colorada. O Ozeia vai lá. Número 14. O Grêmio marcou seus dois gols assim. Levantando para a área do Inter. Hockenbach. No primeiro pau, quem subiu ali para atirar foi o Alexandro. O Adilson falhou no momento de dominar, mas teve tempo de se recuperar. Joga a bola para trás. Gaciba já deu uma consultada no relógio. O Grêmio volta ali do Rodrigo para o seu goleiro Vitor. Mais de 48 minutos. Vai terminar no Beira-Rio. O Grêmio vence o primeiro duelo com o Inter. 2 a 0. Pode até perder por um gol de diferença. Guinha azul distribuindo o jogo pela direita. Levantou o pé. O Edilson. Ele mandou para a lateral, mas o Gaciba havia dado a falta. Vai terminar o jogo. Guinha azul. Gruzamento para dentro da área. Desvio do Rodrigo para trás. O Kleber Pereira imprime ali uma quinta. Recupera a posse de bola. Joga com o Ney. Outra vez distribuindo para Kleber Pereira. Ele rodou o passe na intermediária. Gaciba aponta para o centro de campo. O Grêmio vence. Quebra um tabu aí. De três anos praticamente sem vitórias no Beira-Rio. Vence por 2 a 0. E fica numa situação bastante favorável na decisão do Campeonato Gaúcho. Luciano Calheiros. Já está chegando o Borges aqui. Que o assédio é muito grande. O atacante está falando aqui. Ganhamos aqui dentro deles. Qual o tamanho dessa vantagem, Borges? Vantagem importante. É bom vencer. Ainda mais no clássico fazer gol. Confesso que estava muito ansioso para fazer gol. A nossa equipe fez uma grande atuação. Fomos melhores do início. Vale ressaltar até o vencedor do jogo. Poderíamos ter feito mais. Mas conseguimos a vitória. Agora é respeitar aqui do Ita. Porque domingo dentro de casa a gente tem que ir para cima. Está aí. Palavra do Borges. Jogadores do Internacional vão saindo por aqui também. E aí é o momento de explicar, né? Esse resultado. Agora tem o segundo jogo domingo que vem. No Olímpio está falando aqui o Juliano. Mas com bola parada. Foi o fator principal que deu a vitória ao Grêmio hoje. Agora o que faltou para a equipe hoje, Juliano? Que não conseguiu, quando sofreu o primeiro gol, reagir. E ainda tomou esse segundo. Que complica demais a situação de vocês agora para o segundo jogo. Faltou um pouquinho de poder de reação. Nós tomamos o primeiro gol. Sentimos um pouco o golpe. Não conseguimos reagir. Tentamos, lutamos. Mas sem muita ordem. E fez com que ele chegasse ao segundo gol. Uma bola parada também. Que é o forte da equipe adversária. Está aí. A palavra do Juliano. Olha, festa muito grande agora dos torcedores do Grêmio, né? Os jogadores todos correram para aquele lado de lá. Para festejar esse resultado junto com o torcedor. Vou tentar dar um pique aqui já. Para pegar a palavra do Rodrigo, né? Vai lá. Que hoje marcou esse primeiro gol do Grêmio. Está falando aqui o Rodrigo. Vamos ver o que ele está dizendo aqui. Está aberto o caminho do título. Está, a gente, a gente, quando você tem uma, uma meta, um foco, aonde que, aonde que a gente colocou na cabeça que a gente tinha aí, quatro jogos decisivos para a gente, foi um. Agora tem o Fluminense lá no Rio de Janeiro, aonde que também a gente precisa ganhar alta e sair de lá com pra cara, aonde que a gente possa vir e matar o jogo dentro de casa. Está legal. Obrigado, Rodrigo. Legal, trabalho do Luciano Calheiros na festa do Grêmio depois do primeiro Grenal da final do Campeonato Gaúcho. Grêmio 2, Inter 0. O Grêmio fica na boa para decidir no próximo domingo dentro do Estádio Olímpico. Muito obrigado para você que nos acompanhou. Um forte abraço. Até uma próxima. PFC 100% Futebol. O Grêmio 2, Interno do Campeonato Gaúcho. O Grêmio 2, Interno do Campeonato Gaúcho.